e agora toda vez o comércio mutado ela enfim bem-vindo amizades super mario rpg já sei que você vai ser fofo desgraçado esse mosquito seguinte hoje vai ser black friday beleza das recompensas então a recompensa do canal aqui da tweet e 75% das recompensas então vai ter muita água na carol vai ter muita coisa aí pra gente fazer é tomar muita água escala botar pra tomar água então enfim vai ser bom acho que é bom vai ser legal né vou falar aí quando você for chegando beleza aproveitar aqui botar aqui um timer para avisar que é black friday tranqüils tranqüils vamos lá o bb faz as recompensas desconto em tudo água 300 escolha os jogos por 12 e 500 botar um ponto e vírgula aqui pelo menos deixa eu ver não escolha os jogos o cara vai achar que é escolher o que quer né o zauardo o arudo o quanto é o zauardo zauardo acho que sei lá quanto é o zauardo rpg já sei que o bau vai se fofo começa me assustando fala amizade beleza assusta bobo o zauardo eu acho que o zauardo eu falei errado a água na carol da 3 50 peraí a casa foda o zau da 3 50 abra beijando um abraço para o meu amigo beijamim cara nem começou que beijamim beijaminha rola rapaz rapaz você não deixou nem o molhar o bico benjamim por 5k beleza vai ficar de tempo sem tempo desaparecer nesse negócio teoricamente na prática é na prática o caralho vai ficar aparecendo flame shot beleza é só hoje tá só hoje tá espero que amanhã eu lembre de trair rock lança é branco para de verdade os caras estão me lascar ou me lascar aqui na black fraude não apesar que é a água foi o único aumentei bastante né mas ele já era quinhentos ligado desde o começo o resto não eu inventei e meio que vou me lascar aqui eu vou jogar super maria rpg lembrando o seguinte amizades não só hoje como qualquer dia é tem um jogo é no caso hoje aqui especificamente dois mil e quinhentos né para jogar chacan até zerar máximo caninete até zerar e battlemanix até zerar ou perder todos os continuos né que o battlemanix eu não me garanto tanto água na carol água mas o que é que acontece sejam bem vindos mas vem na maciota vem na maciota vem na maciota mas o que é que acontece é libertem os velhos com guarda-chuvas porque agora vai começar o carnage os meus piores não era isso que eu ia dizer não tem vergonha de escolher o jogo não tá ligado não tem vergonha de escolher o jogo não é o gás carinha pô será que eu vou escolher vamo a gente muda os caralho vamo agora mudar agora beleza max no carnage inclusive amizades eu nem vou mudar o título eu sei que alguém vai dizer pô mas não é o super maria rpg é é porque alguém resgatou a recompensa do max no carnage beleza então max no carnage aqui rapidão a gente zera e já volta lembrando que só pode resgatar um jogo um dos três jogos né não pode por exemplo max no carnage duas vezes entendeu não pode sei que parece uma boa ideia mas não pode tá tão baixo tá bom só do max no carnage aí ah lembrando o seguinte no caso não vai ter como varar é isso que eu ia dizer o que foi isso pode ser o chacan é isso que eu ia dizer não tem como interromper um ao outro beleza eu vou acabar com os carnage e depois eu jogo com o chacan porque senão vai ficar um atrapalando ó os caras tão endoideando aqui pra jogar battleman nix beleza então vamos em sequência chacan vai com os carnage, chacan e battleman nix pronto já resgataram tudo acabou já acabou já porque senão ia sair o dedo todo então vamos porque senão vai ficar um interrompendo o outro né eu não dei nem tempo deu nem tempo eu acho eu acho que não tô querendo max eu acho que não tô querendo o o o o o suspeitando hein peraí hotel trivago água na carol Hotel Trivago Hotel Trivago Hotel Trivago Hotel Trivago Hotel Trivago Hotel Trivago Água na Carol! Água na Carol! Manda um abraço para minha tia Deide! Deide? Deide que? Deide Costa! Tchau! Irmão! Vocês são as desgraças! O cara não pode dar a mão! O que que é o cu? Não existe isso, tá ligado? Vem! Toma, TikToker do caralho! Se beijem! Vou tomar uma chute na cara! Vou virar TikToker essa porra! Melhor coisa! Eita! Tem que subir e esqueci! Meus piores inimigos! Não! 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 Tem que se fuder prima! Vai virar TikToker caralho! Eu já falei com o Germano! Ele topou! Germano topou já! Black Friday! O Black Friday é o Natal! A gente já filhou! A tavelada! TikToker tem que se fuder e acabou! Ta puto! Ta puto! Olha pelos beats! Rapazes! Rapazes de Battle eu nem lembro quem foi! Resetaram os 3 jogos! Tô com o Shakan da Lali na fila e depois eu... Eu vi que o H-Max sacou... O Battleman X! O H-Max! Eita bandidagem! Mas deixa eu matar essa menina aqui que eu olho agora! Vamo ver aqui quem foi! Ó! Foi o... É muita água na Carol né? O H-Max! Jogo Battleman X! O João Vitor Shakan! E o H-Max também carneiro de Dunice! Não ligou não! Ele tava guardando pra um só eu acho! Gastou em tudo! Hoje vai ter Superman! Vamo ver né? Fico até com medo! Pior que eu botei num negócio lá que ia zerar hoje! Agora eu tô em dúvida! Fala Mr. Sunday! Ah é que tá cara! É... Eu tô com menos vídeo do que eu gostaria! É assim Mr. Sunday! Hoje... Eu preciso estar jogando uma... 1秒... 2秒... 3秒... 4秒... 5秒... 6秒... 7秒... 5秒... 5秒... 6秒... 7秒... 7秒... Tem que ser um jogo que eu consigo zerar, Maddy! Não vou botar spell long aqui para ficar três dias na live, tá ligado? É isso aqui! Os caras estão me lascando! O cara tá me estressando, os caras tão me lascando, os caras tão parando o tempo, os caras tão parando o tempo, pode isso não, os caras me treinaram uma vida minha quase, parando o tempo, brother, nem existe isso, nem existe isso. Ô amiga, os caras vão me lascar, cara. O Zeworld vai me quebrar, quer dizer, vai terminar me quebrando. Lembrando que o Battletoads é até zerar ou perder todos os continues, tá? É game over e acabou. Os caras provavelmente vão ficar no Zeworld no Battletoads, aí não tem o que fazer. O jogo já é fácil. Vem. Tomou, era isso que eu queria. Era isso que eu queria. Os combos? Um abraço pro meu amigo Benjamin. Que Benjamin, cara? Que é combo de que Benjamin? Benjamin a rola. Você cai nesse truque. Não tem combo não, Paturico. É só... É só você apertar pra cima ou pra baixo que o combo fica infinito. Nós queremos ouvir sobre a plança e viver. Não, mas aí você tem que dizer o que é que você... Como é? Como o Maximum Carnage e o Super Mario RPG estão na mesma linha do tempo, cara. Esses caras são foda. Beleza. É o seguinte. Na verdade, aquela espada do Super Mario RPG, ela... Ela... É o Cibionter do Carnage. Mas venham na maciota. Valeu aí, Bushodex. Valeu pelo follow. Então... A espada lá... É o Carnage, entendeu? Só que aí entrou no castelo do Bowser. Só que como o Carnage foi meio que o filho do Venom, né? De certa forma. O Cibionter. Então... O Homem-Aranha se aliou ao Mario... Pra poder vencer o mal. E é isso. Junto com o Changeman. Vamos lá. Bem-vindo. Bem-vindo. Tombo. Estou me arrependo desse Black Friday. Vamos lá, rapaz. Vamos lá. Resgatar o que, Fernand? Já resgataram os três jogos. Foi isso. Pensando nisso, né? Opa. Ae! Boa! Matar essa mulher é a melhor coisa que eu fiz. Vem. Tombo. Tá. Vamos ganhar uma vida aqui no Gordão e... Ver se pira o GG. Não. Nós queremos ouvir sobre a França e Cici. Eu já quero me lascar com essa história de França. Tá. Conte como o Mario conheceu Battletoads enquanto jogava Maximum Carnage. Ah! Isso foi simples. Porque tipo, como o Mario, ele é... O símbolo da Nintendo. O Miyamoto deu pra ele um Super... Um... Um Ness, tá ligado? Ele deu um Ness pra ele. Deixa eu pegar a vida. Pode matar. Ele deu um Ness pra... Pra o Mario. O Mario, pô, que legal. Ah, não. Deu o Super Nintendo. Porque não tem Maximum Carnage. Deu o Super Nintendo. Ele ficou jogando Maximum Carnage. Pô, que legal e tal. Aí, de repente... Ele... Terminou morrendo. Então, perdendo as vidas. Aí, tem um amigo dele que chamava Battle... Meu nome era Tolls. Era o Battletolls. Ele tem uma revista com as dicas de como passar do Maximum Carnage, entendeu? Aí, o Mario, pô, que chato. Aí, o amigo dele, pô, eu sei se era essa bosta. Aí, pegou a revista... A revista X Vídeos. Aí, ele foi e... Ajudou o Mario a zerar Maximum Carnage. Toma! Ai, que delícia! Eita! Esse bicho é Tik Tok, não é possível. Ô, contra! Que isso, cara! Ô, menina chata! Vai, rala! Ainda bem que o contra foi embora. Sim, Silver e Han. Inclusive, todo mundo já resgatou os jogos, já. Assim que resgataram o Maximum Carnage, resgataram o Chacan e o Iberopo todos. Aí, não pode ser um atrás do outro, né? Quer dizer, vai ser um atrás do outro, mas não pode ser um substituto no outro. Depois desse, vai o Chacan e depois vai o Battle Manics. Escolhi o herói. Uma aranha. Vamos tentar zerar rápido aqui esse negócio pra acabar logo. E alguém poder chegar depois e entender que é o Super Mario RPG. É, não. Hoje aqui eu tô lascado. A água da Karol, água! Olha a mensagem, tem pelo menos uns 3 água da Karol no feed aqui. Galera, danada demais. Bola todo mundo pela... Pela coisa? Sei lá pelo que. Sei lá pelo que. Sei nem mais pelo que. Sei lá pelo que. Sei lá pelo que. Sei nem mais pelo que. 1秒. 2秒. 3秒. . 4秒. 3秒. 5秒. 6秒. 7秒. O que é isso? Nós queremos ouvir sob a planta e vizinho. Com o Kyo e o K49. Os três eram amigos e foram no bar. Aí os caras disseram, cara, eu aposto com você. Vamos fazer uma aposta. Quem perder dá o boga. Aí os caras, beleza. Aí o K chegou e disse, vamos pensar num número. Quem disser um número maior, ganha. Aí beleza, começa o Kyo. Aí o Kyo disse, oito. Aí o K49 disse, nove. Aí o K disse, dez. Ganhei, Kyo dá a bunda. Acabou. Ascou-se aqui, ó. Miranha pra sempre, porra. Vamos embora. Se eles inventaram a história, eu vou tocar. Eu inventei a história já. Nossa, eu joguei pro outro lado. A Alamo sobreviveu. Ui, que chute gostoso. Pagou em um. Tristeza. Fala, Orlando, como é que você tá? Hoje tá um dia diferente, Orlando. Vou botar aqui só pra aparecer. Mas vocês estão mandando tanto que não tá nem dando pra aparecer os áudios. De tanto que vocês estão gastando aí. Deixa eu botar esse só para, né? Manter a pia. Manda um abraço para o meu amigo Benjamin. Aí, irmão. Taca o cheiro desse Benjamin. Benjamin. Cai sem querer. Ah, pera aí. Os áudios normais, né? Eu nem ia ter ativado os áudios normais. É, você tinha que lembrar, pô. É muita doideira aqui para lembrar. Beleza, ativei agora os áudios normais. Beleza, um pro pau. Domingo vai ter vídeo novo, beleza? Gravei hoje. Mas falta editar. Majora vão me matar. Não, o negócio de suicídio não é bom falar, não. Mas Majora também não é boa, né? Vai ter que morrer. Se não tivesse falado, não teria entendido. Ae, coração. Não, o meio topando tanto, cara. Começou. E para o que eu deixei de pegar uma vida ali. Eu esqueci da vida. Puta que pariu. Vou matar o queijinho, cara. E aí? Tá pensando em zerar o Bero todos os pés inteiros sem save state. Fala aí. Rapaz. Traine. Na dúvida, assiste o vídeo que eu fiz. Tem umas dica boa lá. Mas. Famosa dica do... Do... Seu Wilson. Melhor coisa que ele já falou na vida. Get good. Melhore, porra. Tem o que fazer, não. Ficar bom. Eu vim ver o macaco. O macaco é uma pessoa abstrata. Beleza. Tamo indo, né? Já foi uma fase. Nós queremos ouvir sobre a França e Vivi. Peraí. Inventa uma história aí. Como o Homem-Aranha é fake e na verdade o Homem-Aranha é o Kaiba. Mas essa é a realidade, primos. É o mesmo dublador? O Homem-Aranha é o Kaiba. É o mesmo dublador. Você já viu o Homem-Aranha sem máscara? Não responda. Ele é o Kaiba, pô. Só que aí mudou um pouquinho porque tipo... O Kaiba era pra ser o Batman, né? Que o Kaiba é rico. Mas aí ele pensou no... Cara, Homem-Aranha é o espaço perfeito, sabe? Aí enquanto ele não tá nos jogos de duelo lá, os carai... Ele tá salvando o mundo. Ele é o amigo da vizinhança. Essa é a premissa dele de bandeja. Eita merda, muita gente aqui. Eita. O Gambit é o que eu preciso me ligar. Que da outra vez eu matei o Gambit e não peguei o manto. Matei. Peguei o manto, beleza. Peguei o manto e é GG. Que bagunça, hein? Beleza, foi uma mulher. Beleza. Estou tranquilo. Matei a Genise, ótimo. Vou me curar agora. Agora tá bom o negócio. Cadê os caras? Plow! Já foi um, né? Já tá indo o outro. Eu avisei que vai dar merda isso. O Shrek do carai. Eu matei o Carniça agora. Catei? Matei. Não, matei não. O problema é que tem dois aqui me atrapalhando. Eita. Ah! Ah! Acabou. Ah! Ah! É! Minha cabeça errada endoidou! Endoidou! Max, tudo é bem? Estreta Regrado a duas doidices? Não dá nem tempo de coisa. Me diverti, me diverti. Vou ler mais depois. Eu terminei de ler já. Terminei hoje, ironicamente. Bom que eu tô já live. Mas depois eu vou contar uma lei e ler mais então... Caralho... Esse DZ do Leomp foi quase o... Como a meia tia do Pachineiro! Ou a meia tia dele, quase como a meia tia do Pachineiro Leomp. Foi quase o DZ do... Lanterna Verde. Que porra é essa? A noite mais escura, num dia mais os caralho lá, sei lá como é que era o DZ dele. Não liga muito pra Lanterna Verde. Mas deixa um. Cadê o Ikki? Já foi... Opa! Beleza, foi um, foi dois. Acabou? Perfeito. Pegar o Continua e seguir o jogo. Venom nem tem vergonha de usar bomba depois namorada termina por causa do tamanho do... Documento e ele reclama. É, Brenna. A vida é a si mesmo. A vida é a si mesmo, ué. Já mandaram a resposta pra pergunta que provavelmente seria do Primos, sei lá. Foi do Primos. Vida é a si mesmo, Primos. Eu ia falar um negócio. Pô, não tô... Eu até que não tô tão mal nesses robôs. Tu me empolga. Tem que matar rápido. Desgraça. Perfeito. Pau na cabeça. E acabou a fase. Vindigada. Vindigada. Ou amizade. Amizades, ó. Hoje é Super Mario RPG, mas os caras resgataram as recompensas aí que tem no canal sempre. Que é pra jogar Maximum Carnage, Shakan ou Battle Maniacs. E a galera resolveu resgatar os três antes. Mas só pode ser uma vez esse resgate por live, né? Pelo menos. Isso. Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos. Eu sei como é que o Albion conseguiu esse negócio. Eita, esse é o pior. Passei, ótimo. Água na Carol, água! Acabando um copo já. Vamo lá, segundo pulo. Terceiro. E quarto. Nós queremos ouvir toda a França e viver. Caralho, cês são muito arrombados. Como o Shakan conheceu o Battletoads e se juntaram com o Carnage pra invadir eles, né? O Super Mario RPG. Ah, isso é simples. O Shakan, ele era casado com a Dark Queen, tá? Mas aí, como o Shakan ficou imortal matando os outros monstros, a Dark Queen pensou, cara, vou começar a dar pra galera. Aí... 2秒. 3秒. 4秒. 5秒. 6秒. 7秒. 6秒. 7秒. Beleza, peraí. Essa daqui eu não vou perder assim não, viu? Ó o dedo Sonic. Não vão me foder assim não. Não, não, pai. Essa daí eu vou pular. Beleza. Aí o Shakan... Aí a... Como a Dark Queen tava esperando ele há muito tempo, a Dark Queen, cara, vou botar umas gaia nele. Começou, ó... A dar pro Bowser. Aí nisso o Shakan foi conhecendo os caras, conheceu o... 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 Puta que pariu, vou matar o QG, cara. Vamos matar o QG e se vingar e bora. Aí onde é que tá? No mundo Super Mario RPG. Pronto, foi isso. O... Tchurururururururururuu. Ah, vocês queriam que eu fizesse isso no robô foi? É... É, no robô realmente demorou. Tomou... Eita, Lua. Ah, me curei sem querer, eu acho Champa Isso é bom Por que eu vou ter que ficar procurando sites nesses quando chega aí? Ah, é por isso que não dá pra dar asa bandido O cara bota mil vezes, bom, mil histórias aí Por que o Pokémon se passa no mesmo universo de Chacan? É simples, você já viu a quantidade de monstros que tem ali? O Chacan, é porque você não sabe, cara, mas o Chacan é um Greninja Ô porra, viu, peraí, não, dá não, dá não, dá não, dá não Deixa eu matar a Lizzy aqui, que a Lizzy tá dando trabalho Pronto, matou, falta só o Gordão Não, o Gordão morreu também, ótimo Venão Beleza Vamos embora Não tô entendendo, Léon Poder ligar, né, que porra é essa? Perceba Sai, banheiro Essa música é boa demais Para com isso, na porra, eu só tenho limites Agora foi Vai, manto, acaba com essa galera do mal, vai Acaba com essa fase também, vai Essa porra de fase já chega também É, o Chacan e o Greninja, não é o Ash Esse foi o último gole, Kiko Huda Beleza É, o Leon, ele tá fumando coisa pelo rabo, sei lá Não tô entendendo o que ele tá falando Vem cá, vem Vem cá, vem Só falta duas fases agora Duas fases só Vou dar pro Venão, duas fases Duas fases assim, né Três, se você for contar os dois Carnigy, né Eu conto o Carnigy como um É o Cyborg Fica aí, sofrendo Essa parte eu finalmente entendi Que a Shureg Usa o poder dela ao máximo Aí a galera As pessoas, né Ficam sendo controladas E se matando lá Essa parte do Homem-Arelha Trocando tapa com os caras Mas só tá ela sozinha Não, não, ela aparece com os caras É, parece com os caras mesmo E o Carnigy está sozinho Torturando o Venom Só que depois fez aquela danadice E o Venom escapa Essa parte aí Não é canon Na história Mas é vida Eu quero a Daga A Daga é vida Vem, vem 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 Mas aí tudo imita Inclusive na história do Carnage Tem um cara que é o Spawn Chama Nightwatcher Ele é o Spawn Os caras imitaram o Spawn Deixa eu pegar ele aqui Não precisa nem Não precisa nem pegar ninguém Eles vão ficar aí que eles não vão fugir Eles vão sair daí Deixa eu pegar aqui Eles vão ficar aí me olhando Deixa eu ver aqui Ó, cadê Deixa eu ver se eu acho ele Pô, é que ela parece tão no começo aqui É mais pro meio do que outra coisa Ó, esse cara aqui Esse cara aqui é o Spawn, porra Não dá pra ver aí, não? Tem um cara junto do Morbius É o Spawn, ele Parece pra caralho Até tem uma capa gigante lá Eu não sei nem a origem dos poderes dele Mas enfim E eu não sei nem onde o Spawn é Cara, agora que eu me liguei A foto da vida do Venom Tá no lugar da cara dele Tá ligado Ele tá fazendo Ele tá com máscara Da própria máscara Não sei se deu pra entender Se não tivesse falado Não teria entendido Eu sei que o Todd McFarlane Ele desenhou o Homem-Aranha Durante muito tempo, né? Mas eu acho que foi uma Trairagem Trairagem, né? Os caras imitando Eu não sei os poderes do Nightwatch Mas Pega a vida Vida é vida Eu não lembro o que tem que matar É, o raio, o raio, o raio Cadê uma aranha? Solta a porra O Shrek morreu Ainda bem Vai ter que matar ele rápido Matei Matei não Porra, Venom Ô, caralho Pronto, morreu Ainda bem Agora tem que esperar o Carniça chegar Carniça Vem, Carniça Olha ele aí Drag Pronto Agora é só a daga Pra finalizar Vau Acabou Beleza Faltam dois chefes Agora e Acabou o jogo Eita Esqueci de ver Esse negócio De resolução de live De novo Não É, o Zauri não Esquece essa porra Zauri Esquece essa porra Eles querem me foder Carniça Carniça de fracão Demora tanto pra chegar Essa parte do lago Eles tinham uma breve trocação De etapa Mas é mais o Homem-Aranha Com o Venom Do que outra coisa Aí o Carniça de foge Essa parte Tá os três Fodidos Nessa parte Caralho Que lavada de rabo Foi essa Porra Meu filho Tá pra me foder Eita Minha aranha Vai lá Mudei Cara Eu mudei Ai 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 Mas é o seu irmão Patricum Parabéns Para o seu irmão Tô na segunda vida Com o Venom Já Dois, três, quatro Eita Não Vamo me fu... 1秒 2秒 3秒 4秒 5秒 6秒 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 Você tá roubando Eu me foder assim não Eu tô me fodendo de graça Você tá roubando Ó o roubo aí Pronto Pra dentro Porra Vocês que são foda Hum É só quando ele usa o seu word todo Eu tenho que usar todo pra parar Não é Ele começa a falar Você pode pegar o anime Qualquer parte Tem que você quiser Quando ele começa a falar Ladainha É quando ele termina Que para o tempo Né Negócio Tem um tempo Cadê o tempo Porra Mi-ranha 1秒 1秒 2秒 3秒 3秒 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos, 7 segundos. Toma seu porra! Vamos com essa vida mesmo! Caralho! 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Eita! 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Foda com essa vida! Pior que não tem zero! 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Porra! Puta que pariu! Cês são foda! Ai ai! Ai ai! Ih, mas e ai? Faz uma garra ou não, Davi? Eu quase consigo com você mesmo me fudendo, viu? Se tu tivesse falado, não teria entendido! Puta que pariu! Toma! 1, 2, 3, 4... Tô aqui pariu! Vou matar o queijinho, cara! Não! Caralho! Quando ele quer passar manteiga, ele passa manteiga e enfia no rabo! Impossível, desgraçado! 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... ainda tá a erro errou cara errou miranha eu vou fazer essa vida de graça dois três quatro dois três quatro dois três quatro dois três certeza que a gente toca certeza é o v neto e aí tem que toca do caralho e sejam bem-vindos bem o quê mas vem uma maciota tá certo para dentro porra cara mas aquela aquela quase foi linda do uma aranha tá só com uma vida ia dar uma bonita aqui eu nunca amava fazer black friday bem lembrada ainda bem que vai falar um dia é só a pessoa caiu o mês todo e tá fudido 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 beleza final mesmo e acabou o jogo acabou um jogo vamos pro chacã como você tem que tocar sucesso você tem que seguir o pai mesmo tem que ter que empacar tem que botar hashtag ajuda de bichinho que eu te ajudo a ser o verdadeiro grande tiktoker vamos lá se não tivesse falado não teria entendido esse argumento do idiotado tira qualquer qualquer lógica né a água na carol água a pessoa tá legal e chacã tá bom só chacã aí dá um feedback aí cara falta seis pessoas só pra gente conseguir virar o final de tocar nebreu jogar superman 64 beleza amizades quando tiver 70 patrões superman 64 zerando no rádio e já resgataram leozinho vai ser depois dessa o mario manix beleza já resgatei mas ainda não joguei então vamos lá e o chacã não precisa ser no rádio né o mais eu quero e vamos lá mas também não precisa ser as fases todas vamos pular essas porra de fase é eu vou ter que pegar mais né se velho rã tem quatro copos aqui na verdade três né um já gastou são três copos são dois copos de plástico um de vidro e um de três copos descartável né esse aqui dois copos descartáveis um de plástico e um de vidro bom . . . . . . . lúúúú lúúúú Confundo qual o botão que tem que apertar pir pi 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 Fala-feira! Nós queremos ouvir sobre a França e Vivi! Nossa, Fifi, minha pior ideia! Tá, como o Shakan conheceu a tia do Batman e o Megamin-X? Pouca gente sabe, mas a tia do Megamin-X usaram a memória da tia do Batman pra criar a personalidade do Megamin-X, por isso que ela é daquele jeito. E o Shakan, ele é um Maverick, você não sabia não? É o Shakan de defunto! Pô, é essa batata! Se não tivesse falado, eu não teria entendido! Eita! Diagonal mais ou menos, né? Diagonal mais ou menos! Eu trapaço ainda, eu trapaço! Quem vai manjar é o Shaker, né? O Shaker amanhã vai fazer speedrun de Shakan! Eu só brinco, eu não faço speedrun não! Pô, é vacilo, pô! Amanhã o Shaker vai fazer speedrun de Shakan! Mas também não cola todo mundo lá não, porque vai ficar sem ninguém na live aqui, né? Aqui vai ser o Predador! Eu quero dizer Predador, mas não é Predador! Como é o nome daquele jogo, cara? Deixa eu abaixar um pouquinho da minha cabeça! Não é Predador não, é... Jurassic Park! O que é que tem Predador tem um P, né? Do Jurassic! Vamos ver sobre a França e Fifi! Vê se eu consigo subir sem ajuda! Beleza! Perfeito! P de Jurassic! P de Jurassic! Deve ser o P de Picabomb! Ei, fraco! Ui, que delícia! Tá bom que fazendo isso já tenho todas as poções! Eita, parei que tem essa aqui ainda! Opa, essa! Opa! O bicho quase me pega ali! Você viu isso? Pode isso! Pode isso, Arnaldo! Beleza! Tô encurtando minhas histórias, senão vocês são bem doidos! Mas pelo menos é bom que vocês dizem alguma coisa pra eu inventar a história, né? Se fosse do nada tudo... Acaba a minha cabeça! Speedurão de Chakan, vamos ver! Checoso, checoso! Já avisei que vai dar merda nisso! Na verdade, qualquer pessoa pode ser speedrun de qualquer jogo! Você só não vai ser o WR, né? Mas... Pode ser mais rápido que qualquer jogo! Mas o checoso, do jeito que eu conheço, ele vai treinar pra carai! Fazer um negocinho de 10 minutos! Se fosse 100 subs, ele pratica Chakan! Quem topa? Ou amizade! Na verdade, 100 subs é platina de Chakan! Eu posso fazer de 130 subs! Especial de... o... Especial de Lanxon de Chakan! Se não é da Kotou, velho! Sempre confundo o botão! Vamos lá, França e Fifi, vamos! O checo é profissional do sexo! Versão brasileira! Cine vídeo! Exatamente, né? O checo é... É jegue! O checo é... Largão! O jogo que o checo é treinado, ele se dá bem, porra! Não é assim que... Ah! Eu conheço um pouquinho... Eu tenho familiaridade com esse jogo... Pronto! Eu sou bom! Nesse jogo! Não é assim não! O checo que ele quiser, ele fica bom! E bom nível de speedrun, tá ligado? Só basta querer! Inclusive, ele não... Ele joga assim, mas não jogava os Megamin X da vida, tá ligado? Ele treinou nas races... E... E rushou, vó! Inclusive, a do X2 ele quase ganha! Põe uma parte lá, um meio vacilo que não deu certo... Eita! Aqui eu esqueci, eu confesso que eu esqueci! Eita! Eita! 1秒... 2秒... 3秒... 4秒... 5秒... 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 6秒... 7秒... 5秒... Informe... Eita! Eita! 6秒... 9秒... 7秒... Eita! Está complicado né minho, cara... Eu não entendi nada de futebol... Mamies... A melhor díguei que posso dar para você... AI... Tutuías BR... É o seguinte... Seja um jogador de futebol foda Seja o melhor jogador de futebol do mundo E jogue pelo Vasco Aí vai ganhar Porque você depende dos outros É a pior coisa que tem Ah, dica pra vida Deixa eu encher aqui Energia de tanque Como é que tá as vidas? Ah, dá pra passar dessa fase ainda É, o Final Boss é uma bosta Principalmente com poção Ai, que delícia Tomou Nem lembro qual é o bom Ah, deixa É, mas na verdade Nem depende do escuro não Se você tiver qualquer arma elemental Só fica de longe lá e mata também O escuro é se você quiser matar rápido, né? Aí você ficou lá nela E fica batocando com arma elemental E mata mais rápido Mas se quiser Fica só de longe no raiozinho mesmo E é de boa É, siga aí tudo aí Tomou Quase lá, né? Olha já, Black Friday, porra Lembrando que esses jogos Só podem resgatar uma vez Então já, já era, né? Felizmente que for chegar Depois na live Os caras já mataram Tudo no começo Incrível, tá ligado? E também deixar um pouquinho Eu tenho esperança Que ia ter Super Mario RPG Beleza Perfeito Ainda tem o Battletoads E o Battletoads Vai ser bom pra treinar Mas eu não me garanto Nesses dois jogos não Nesses dois jogos eu me garanto Sempre vou estar zerando Tipo, é muito usar o World Pra eu não zerar os dois Muito usar o World Se os caras querem meter Um Zarodo na morte Pode dar trabalho Mas se bem que Mesmo morrendo pra morte Eu zerei o Chakan Se eu morrer pra morte Eu zerei o Chakan Só zerei com um Bad End, né? Bad End ainda é final Você viu ele atravessar a parede Chakan sempre me surpreende Com a resolução dele Perfeito Perfeição Super Mario RPG 20 minutos Pode ser Pode ser Pode ser o Chris também Como é que tá aqui Tá bem O que foi isso? Pode ser A sua mãe Pode ser a sua mãe Beleza Vamos passar logo dessa fase Que essa fase é chatinha Volta pro Carnage Eita Esse é um retrocesso Eu chuto Tô com Poção de Fogo Então Cai aqui normal Tem um bicho aqui Mas Vai vir não, né? Poção azul Que aí Zou adereço A vontade de rir é grande Marra de Curucucu é maior Eu nem sei Tem aquele áudio Da vontade de rir é grande Mas de Curucucu é maior Tem aqui mesmo Vai, Chedron Vence o mal Win the evil, carai Brawl Brawlio Brawlio Sobe, carai Tururu Turu Quase que eu meto a cabeça ali Quer saber? Não vou arriscar meu dedo, não Oh, seu porra Ae Puta que pariu Nasceu Matei, não foi? Eu tenho que ficar aqui em cima pra ser piru GG Desce, sobe Mate Não queria nem ficar fazendo aquele macete pra me cansar Vou ter Beryl todos por último Cara, eu tava pensando Amizades Não, 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 deixa pra lá Porque eu pensei assim Como foi os dois um atrás do outro Talvez um cortasse o outro Mas pensando um pouquinho Podia ser que acontecesse um outro dia Cadê? Não acaba o negócio não Que eu tivesse, sei lá, jogando O máximo carnês lá no fim Aí o cara pede o chacan Tipo, não tem save, né? Tem que fazer o save state e voltar Fica meio confuso Então deixa assim mesmo Continuando essa putaria aqui Morreu Melhor jeito O que foi isso? Mas a gente entendeu, não Libera o Maniacs Tá, já acabou um lado Falta o gelo O gelo, ela é tranquilo Ela é... Não, o gelo é tranquilo Ela é piru GG Só precisa de uma arma elemental E acabou É assim mesmo Só tem que... Só tem que meter aqui pra baixo Toma Era bom o leão aqui, né? Leão curte Chaqueixa Chacano Chacano Não é foda Tá uma dona desse aqui Não é que deu certo? Eu posso pegar isso aqui Fazer um portal E depois eu volto Vamos dar sequência Vamos dar o... Eu tô achando Eu tô achando Que o Chaqueixa Tá meio alto Abaixa só um pouquinho Aqui que eu tô Só um real Só um real Só um real Do Chacovski É o QR E fala Joleno E aí Como é que você tá? Tá bem? Tá feliz? Tá um posto de desgraça Felicidade Joleno 75% De desconto Nas recompensas Os caras estão escolhendo Um joguinho Os videopueblos Pra eu jogar Joleno O que fazer Joleno? Como é que você Como é que você Me salva Joleno? É, eu também Não gostei Ai, 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 ai Sem querer Emitei o Alpha Dos Power Rangers Eu vim ver o Macaco O Mamaco Tá aqui não Vral O Chacan Quebral 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 Eita Ratei o botão Ratei o botão Tá calou não Tá aqui Ratada feia Mas eu preciso acertar Aquela ratada Porque ai eu já ganho tempo Mas é aquela coisa Se eu errar todas as vezes Eu não vou tá ganhando tempo, né Mas eu preciso aprender a jogar Fala Fabrício A vida é assim mesmo E ai, Fabrício Tranquilo, Menses É isso que eu tô falando Meu brother Beleza So far So good So what Por enquanto Tudo bem Chama de Piru GG Foi uma Lava na Nossa Lava na carona Lava na carona Verdade E aí E aí E aí Ah, beleza, beleza Mas tranquilo, Joe Como é que você tá, rapaz? Tá bem, né Agora Agora tá bem Rapaz, Joe Bastou o preço Que os caras resgataram Todos os jogos, brother Você tá sabendo Se tá valendo a pena, não Max O Carnage Já foi, né Agora Chacan Depois o Battle Maniacs Pra depois A gente realmente Começar O Super Mario RPG Damage Boost Fletas comigo Sim, sou eu Tá morte linda A sorrambada do caralho Água na carona Água Eita, pulou errado Ai, que delícia Nossa Essa foi boa Essa foi boa Beleza Deu Até que deu, rapaz Vamos lá Choque de cultura Last stage Last stage E aí, Renan? Aí, o Crowbot Porra, cara Tava com saudade De você Fala, Renan Porra, Renan É o cara Renan Meu melhor amigo Quem é o Crowbot? 1, 2, 3, 4, 5 Vou pular não Vou na próxima 1, 2, 3, 4, 5 Beleza Ixi, quase que eu tomo no pâncreas Seria o pâncreas anal Esse pior tipo de pâncreas que tem Ui Que delícia, cara Beleza So far, so good, so what Por enquanto Tudo Teleporte É, a gente tá fazendo o melhor que pode, Vitor Melhor que pode Depois eu volto lá Continuar Acabar com essa fase A gente já volta Passar logo antes que chegue o leão Porque o leão não gosta dessa fase, não É o trauma O Tundra Beast Minha teoria tá certa Se você andar muito rápido Depois que mata aquele segundo cara Não aparece o terceiro Eita, será que isso é a neve? Ah, não é não Achei que esse pulso é azul Não, não é Puta que pariu Vou matar o QG, cara Pula pirata As vezes eu penso Pula pirata é um brinquedo tão antigo Mas existe até hoje Então é sempre atual Se você não sabe o que a referência É porque você nunca brincou Essas porras Não que você tem que brincar Disso na vida real Mas você entendeu Não lembro quantos pulos são Três, quatro Quatro Baixo helicóptero Ele é o Ciclopes Por isso que é uma bosta Super padrão É com o The Dolphin Só mais uma Mais uma assim, né Um ciclo GG Kork Água na Karol Água na Karol Água na Karol Eita Beleza Essa última Pelo menos eu consigo Emutar a tosse Mas ok Eu engasguei aqui Com a água Tá, matei o que? Um, dois Tá, falta aqueles dois Ali em cima Quanto eu tenho de magia Suficiente pra ir aqui Hum Que fraco Uma passada de fogo E a gente já vai pra outra A gente já pula pro Battle of Anix Não morra Eu tô tentando Eu não tô deixando Não morra Ah, de verdade Ah, tá Realmente é uma coisa boa Uma dica boa Ui, que delícia É muito bicho O Mega Drive em doida O Mega Drive virtual em doida Essa foi muito gostosa Eu vou tentar ruxar Mas como assim ruxar? Vou tentar ruxar Eu acho que não deu certo, pessoal Tô achando Tô achando Como assim ruxar? Que sentido? Nossa, tô piorando aqui Tô piorando Tá, vou com calma Droga, eu preciso tentar passar aqui Mais rápido Tranquilo, Victor Tranquilo Tristeza Cenas de dois sofrimentos Cara, quer saber Peraí Melhor coisa Vai morrer Fodeu Bahia Melhor ideia Melhor ideia de todas Deu Bahia ou caralho? Eu fico esperando Aquela buceta É só passar assim Opa Nossa, morri Eu saí da tela Nossa Eu saí da tela, meu irmão É, isso eu não esperava não Que merda, hein? Pelo menos Mas o Luffy é bom Vamos de novo Vai Essa foi triste Mesmo Essa foi tristeza Foi uma bad Beleza Muito rápido Até ela nem aguentou Não teremos W Ah, porra O cara que é speedrun Nesse jogo Que é WR Ele é pica, pô Ele é WR de um monte de jogo Foda, tá ligado? Subestima o poder do Jagan Não, não é porque Só tem três Dois caras Que O segundo é meio bosta O segundo dá pra bater Mas Ele O principal Tem um monte de jogo Inclusive no Chacão Eu acho que ele só não foi melhor Porque Eita, porra Deixa eu me curar aqui Tem cura? Tem Ele só não foi melhor Porque não tem concorrência Aí ele não Ele fez umas merda Aí depois ele fez um monte de coisa arriscada Pra compensar Fez um tempo bom, né? Eu Batei o BB dele lá Mas Vamos pra ser certinho mesmo Cara, eu tô errando O bicho Bora Esse bicho mesmo Ele errou várias vezes Tô mudando e ficava puto Beleza Falta só o bichano lá O bichano e a morte Fala, Adinho Como é que você tá, rapaz? Boa noite Alguém resultou um conselho Pera aí, Adric Tô vendo que Let's Plays Estão perdendo a força Não estou querendo fazer Algo para melhorar Ah, então estou fazendo Tem algum conselho? Matakeji já está na lista Rapaz Impensável Rapaz, bicho Talvez, Adric Um long play Fazer uma coisa um pouco É porque realmente Let's Play Tá perdendo a força Já tem um tempo, né? Eu acho que pela De certa forma A saturação Muita gente fazendo Muita gente já fez Sobre tudo Praticamente E o YouTube E o YouTube De certa forma Perdeu bastante Para lives E tal, né? Inclusive da plataforma E das outras A galera está vendo Menos Para mim O que está meio que Funcionando Para minha cabeça Mesmo Não necessariamente De resultado Mas dar a cabeça E de resultado também Em comparação Que eu tinha antes É zerar em um vídeo só Porque como O primeiro vídeo É sempre o mais visto Eu Só faço Só tenho o primeiro, né? Mas Não sei, cara Talvez a gente Tentar um long play Uma outra coisa Eu acho que realmente É mais, tipo Se realmente Se o seu coração Não serve para fazer Let's Play Continue, mas Se você está, tipo Pô Está errado aqui Eu não estou achando legal Tentar Bolar alguma outra coisa Talvez análise também Mesclar com outras coisas Acho que é uma boa Acho que está bom Nessa fase, né? Bateu o pipi Bateu em queim Eita Como é que está aqui? A poção Ih, rapaz A poção vazia Não tem nenhuma Como é que dá para passar Sem a poção vazia? Eu tenho que ficar procurando Sais Tudo Ficar em casa É só mais uma E me embora Tem até dúvida Se pedir Se pedir ou não Pedir Essa água Falta só o que? Falta só Ah, peraí Porra Porra Chacan Beleza Vou pegar uma bocha Dessa Não vou, né? Não é bom pegar não Se eu estou dizendo para não pegar Não pegue não Passa a Chacan Para dentro Beleza Picar o dico para quem está começando a Chacan Abandonar sua alma É até Descobrir o macete de cada chefe E treinar Treinar Praticar Ficar um pouquinho no começo Treinando o Infinity Jump É praticar Porque o Chacan é um controle meio escroto Você tem que acostumar com a escrotice Eu já errava Às vezes ainda erro Esses pulos assim Mas Já sei O tamanho da merda Que vai ser o gancho Tá ligado? Aí eu termino compensando um pouco Fazendo um pouco antes É, aqui Aqui o jogo cagou para mim Aqui ele mentiu Era para ter grudado ali Mas ele não quis Aqui nem sempre ele quer também É, o Games Duo no caso É um outro formato Mas no caso Eu não sei Eu não sei se o Edick disse Para tipo Para salvar o O modo Let's Play O Let's Play eu não sei Eu acho que só os caras Têm de coração mesmo para fazer Mas outros modos tem Tem o do Games Duo Tem o do Kane O do Kane Nossa O do Kane eu basicamente Só vejo o Kane fazendo Porque ele faz Ele não faz o análise Nem coisa meme e tal Ele faz um detonar Ele já fez na verdade Assim Mas ele faz um detonar Basicamente Assim Zerando o jogo todo Meio que misturando Com análise É como se fosse Um Let's Play Até o fim Com análise E meme É um jeito que funciona Não só é legal de assistir Como funciona para ele Pronto Agora foi Chato isso Nem apareceu o satanás Só porque eu fiquei invisível Só porque eu gastei Fiz a flutu Não sei o que é isso Aquele negócio de Shallow now Os carai não Amigos Não sei quem é Eu não tenho nem ideia Do que é Na verdade Capa É seu isso É você Lembra um pouco Seu isso Pronto Eu vou matar Seu isso Aí Assim Eu acho Primeiro Você tem que ser verdadeiro Com você mesmo Por exemplo Tem um cara que eu acompanho Que ele sempre fez a mesma coisa Ah desgraçado Ele sempre fez a mesma coisa Sempre Que é o girar E o girar sempre fez Negócio de curiosidade De curiosidade Normalmente com Com grit É O Código Alguns truques As curiosidades Assim Sempre E para ele funciona bem Let's Play Com mil pessoas Trezentas mil pessoas Fazendo Terminou cansando Para mim cansou Segurando 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 As pitangas Aqui eu acho Que eu não preciso disso Não queremos Jou-me Sob a planta E se vir Os caras Voltam a cada coisa Para eu ter que falar O que vai ser agora Conta para a gente Como o Chacan Entrou no ramo De filmes pornô Aí é fácil Aí você está Querendo facilidade É porque é o seguinte Na verdade O Chacan Ele é amigo Muito amigo Do Alexandre Frota Aí teve uma época Que o Chacan Disse Eu estou precisando De uma grana Então Aí ele Cara vai ser legal Ter uma grana Aí o Alexandre Frota Disse Cara vamos fazer um filme pornô Aí o Chacan Disse Beleza Como as mulheres Aí tá certo Aí se prepare Que hoje vai ser quente Aí o Chacan Aí o Chacan Foi lá E o diretor Disse Deita Olha o Chacan Beleza Ele dá um bicostas Como assim Aí depois Fecha os olhos Quando fecha os olhos Ele já me falta Pá Comeu ele Ele ganhou dinheiro Mas teve que dar o boga Nem sempre é vantagem Valeu Cachor Elegante Zeramos aqui Uma parte Vamos matar a morte Então Gb Diga o nome Ah Do Fisanal Entendi Que eu fiz sexo Ah Entendi Eu caio nessa piadinha Piadinha Entendi Eu prefiro a do Benjamin Mas é só uma constatação Eu já tinha falado Da primeira vez E aí Boa noite Alisson Como é que você tá A melhor coisa Eu quero aderir Essas piadas Que pelo menos Alguém clipa Porque ultimamente Ninguém tava clipando Quase nada As últimas As últimas As últimas As últimas As últimas As elas Estavam clipando Mas antes Aí o cara Tem que fazer Essas merda Pra poder ver Se a galera Gosta Note horrível Foi destruído Como é que tá A situação Financeira Ah tá boa Tá vou botar Isso aqui Inshalom now Pau da sua cara E aí Zeramos chacones Chacones, amiga É, eu não, o Paturico ontem fez clipe pra caralho Isso é massa, tá ligado? Pronto, zeramos chacan Agora vamos pro Battle... Eu ia dizer, Battle Neto Battle Maniacs Pra finalmente A gente poder seguir pra o Super Mario RPG O que eu tô gostando também é que as histórias Elas clipam bem, sabe? Fica legal clipar as histórias lá que eu invento Por isso que eu tô tentando inventar mais curto, né Paturico? Que aquelas outras eu vim ter lá 2, 3 minutos Inventando uma história mirabolante Que não dá pra clipar tanto A história toda Está esquisito, vamos lá Battle Maniacs agora É o Battle Neto, esses caras são foda Tá aumentar um pouquinho, né? É, Battle Neto, Shalom Now Não, tá bom, tá bom o volume Vamos ver se tá bom o volume de verdade, né? Beleza? Tudo de, tudo de Tá, vamos Battle Neto Battle Bicho aqui Eu vou botar mais continue, tá? Vai ser o seguinte, amizades É, só vai valer Eita Eu esqueci que tem que segurar pra baixo Eu acho Deixa eu ver se é isso mesmo O volume tá bom, né? Consegui Ó O Battle Maniacs só tem uma condição Porque senão eu posso ficar preso pra sempre aqui Cinco continuos e cinco vidas Ou da game over Ou eu zerar Só tem essas duas probabilidades, beleza? Porque é um jogo que eu ainda não coisa Não, Jade Não, 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 não Ah, não sou eu que tô escolhendo, não Isso aí tá na recompensa O do Ness eu já zerei Já fiz várias lives zerando Já zerei ele também Já zerei Não é difícil não Já zerei também A ajuda da recompensa é o Battle Maniacs Porque eu treinei Eu quero que pelo menos ele Eu consiga manter essa treinada, né? Não, Battle Maniacs é Battle Maniacs, pessoal Battle Maniacs é Battle Maniacs Battle Toads é Battle Toads Jogos diferentes Vocês são doidos Eita, bordão Ó o Barotoso aqui Esse é mais bonito Que ele que eu dou, né? Esse é A gente abre uma louca aí, né? 1秒 2秒 3秒 4秒 5秒 6秒 7秒 8秒 9秒 7秒 6秒 8秒 8秒 9秒 9 кос 8 9秒 Primeira fase é piru GG. Não, a do Ness é muito fácil. A primeira fase é mais fácil que essa. Vocês estão loucos. Vocês estão crazy. Esse é o único jogo que a parte de Biramap não acerta os dois caras ao mesmo tempo. Essa primeira fase é babaca, né? Morrer nela pode acontecer, né? Mas eu ter trabalho nela é mais difícil. As outras tem que ser um punk. Só ficar socão. É só socão, pô. Só socão. Eita shallow now do caralho. Mal na cara. Só vocês. Só vocês. Pau. 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 Nós queremos ouvir sobre a planta e viver! É o seguinte, é porque teve um lance de um mistério do SCA, lá do Scooby-Doo e tal. E estava investigando um cara vestido de macaco. Só que esse cara vestido de macaco era o Mokuba. Porque o Mokuba disse que o Kaiba se importa mais com o macaco do que comigo. Então ele se fantasiou de macaco e fez uns assaltos ali. Para o Kaiba se importar. Então o Kaiba se juntou com a galera do Scooby-Doo e o Batman também estava no meio. E eles tomaram o Mokuba e encontraram o Mokuba e prenderam o Mokuba e o Mokuba ficou preso para sempre. Na cela lá de bandeira, sei lá onde é que eles prendem lá um negócio. E é isso! 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 Eu estou sendo atraído! Boa! O LEC tá treinado mesmo! Água na Carol! Água! Cuidado gemelão vai pro canto! Tô no canto, caralho! Tô no canto já! Outro chupado! Não sei, acho que a exclamação é chupado, não? Toma! Tchau! Agora é velô, né? Ah não, é ventilador! Manda um abraço pro meu amigo Benjamin! Meu irmão, o que é esse Benjamin mesmo? Que vive enchendo o saco da gente! Benjamin é rolo! Nossa, caí! Dá pra piscar o olho aqui! Se a galera for esperta vai meter um Zaward agora! Bônus, porra! Vou compensar as vidas que eu perdi agora! O sapato imagina que é pra dois players, tá ligado? Um fica embaixo, outro fica em cima! Ai que delícia! Nas cobras, né? São muito bandeira! Então deixa a galera virar uma clave em Sr. Bastion seguinte e moço para mim... Não. Mas naquela época o caralho que não vai perder! Que atalha tudo... Que br Secular! Acabou, finalmente! Eu já fui derrotado a 1,6 vezes. A 1,6 vezes é o caralho. Ai, que delícia! Esqueci ali que o negócio era primeiro. Beleza, uma vida já está no papo, né? Vamos ver se a gente consegue duas. Opa! Epa, buceta! Tá. O fundo da tela é o Shacan, putz, é mesmo? Ixi, quase que eu apanho ali. Tem razão mesmo. Ali é o Shacay, gente! Beleza, garanti aqui, bati meu recorde de pontos e duas vidas. Beleza, as que eu perdi já voltou né, só não morrer mais. Beleza, as que eu perdi já voltou né, só não morrer mais. Beleza, as que eu perdi já voltou né, só não morrer mais. Beleza, as que eu perdi já voltou né, só não morrer mais. Os caras são foda, tô jogando, tô jogando. Sejam bem vindos, mas venham na Maciota, tá certo? Júnior, filho, bem vindo, mas venham na Maciota. Beleza, daqui a pouco a gente termina aqui um negócio. Pra poder... Check fucking point. Ai que delícia, eu confundei. Tch. 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 4秒, 5秒, 6秒, 7秒! 1. Se não tivesse falado, não teria entendido. Por um 6 que teve a 0. Ah não, acho que eu morri sem querer mesmo. Beleza, falta só mais duas idas agora. A gente já pesou em colocar o Jotaro e cortar o efeito do deal. Mas aí eu não sei como é que faria, né? Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Agora é o pau. Um, dois, três. 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 Prá, três. Para dentro. Porra! O que é que é isso? Fire, Tokio! 1秒, 2秒. 3秒. 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos, 7 segundos. Rode, Rode! Não, mas essa eu gostei, essa eu gostei porque o feitiço virou contra o feiticeiro. Agora fodeu. Pior que eu tava pensando que eu não ia conseguir nem zerar porque eu não tô tão treinado no jogo, mas eu esqueci que os caras tão me fudendo, né? Ainda tem esse detalhe, ainda tem isso, não é nem só isso, é que é foda, porque é foda. Pronto. Eita, tem que ir pra frente. Quase não vai, viu? Eita porceto, olha, ainda tem eu mesmo. Vacilo no comecinho, cara. Como é que eu apertou dois pra trás de corrida, eu não entendi. Vamos lá que eu quero jogar Super Mario RPG ainda, viu? Os caras que eu me fudei, pô. Uma hora e quarenta a gente joga essas coisas aqui, que não é do jogo. O sinal de Univela, fazendo com respeito, que ele acaba sempre porque me dá com na gonna vai pro Batt我的 Battirar. Não é isso que precisa de quiro40an. É, vocês são muito engraçadinhos. Muitamente engraçadinhos, né, Batman? Por um lado estou até gostando, porque se der game over, acabar todos os continues, eu já dropo o Battle Maniax, ele não é até zerar. É ou zerar, ou perder todos os continues. Eu não vou ficar pra sempre no Battle Maniax. Continue infinito, é isso. Eu já perdi dois, não foi? Se é o segundo, continue, né? Se é o segundo, continue, eu já perdi, por causa de vocês. A vontade é grande, a de Curucucu é sempre maior. Ai, 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 ai. Lembrando, amizades. Manda um abraço pro meu amigo Benjamin. Irmão, manda esse Benjamin do Manuco, um beijamin chato, caralho. Beija minha rola. A minha, beija minha, beija minha. Marinho, arrombada. Lembrando que eu vou 70 subs, live, pra zerar, superman 64, no hard, beleza? Manda um salve pra minha prima Paula Tejando. Não é, Paula Tejando no seu rabo. Não sei nem quem, mas deve ser o Primos. O que é o Primos? Opa, que pariu. Eu tô nem mais conseguindo, essa fase é fácil, tá ligado? Eu tô nem mais conseguindo. Nem mais conseguindo essa. Que pariu. Essa é a... A Y não é mais fácil que a primeira, né? Mas... Eu tô fazendo merda. Essa é a pica do caralho também eu sou. Quanto, finalmente. Quanto, agarra-cobre macho-pau, porra. Não, isso aqui é mais complicado. Daqui a pouco tem o Hardest. Recomendou meu canal, Tiago. Não sei se é uma coisa boa. É, aluno... É, a pessoa de quê, Tiago? É, aluno... Cuidado... ... но aí. É, at Abaixou, pulou e foi. Nossa, isso é complicado. Finalzinho, ainda bem que eu lembrei logo, porque tem coisa que se você não lembrar como é que é... Você tá fudido, como aqui tem que ser um pulinho fraco, senão você morre logo. Beleza. Vou pular aqui só de sacanagem. Vamos lá Paula, vamos latejar. Eita, essa parte é chatinha. Essa parte é chatinha, eu tô dizendo a você. Essa parte é foda. E aí que desordem, como é que você tá? Desculpa, eu não tô olhando tanto chat, pessoal. Essa parte é punk bruxa. Ainda bem que ninguém resgatou o caralho do negócio agora, com essa fase de primeira. Professor de Ciência e Biologia. Ah, então tá beleza. Os caras vão entender muito. E aí tu fala, porra, caralho do céu, tá bom que já aprende mais. Essa música eu acho massa. O que foi isso? Pode ser o... E aí tu fala, caralho do céu. O que é que você tem que perder na sua vida? Com esse que ele deu pra você. E aí você tá batendo aqui. E aí há uns caras... E aí tem que meter na minha vida? Você vai ouvir em terra aí com a sua filha. Ele vai, tem que meter na minha vida. 3 dias depois 4 dias depois 5 dias depois 6 dias depois 7 dias depois Vou embora Fá dentro, porra Se arromba ai Mano... Cú do caralho vocês também, porra Quer me foder me beija, porra RAP 1秒 depois o nível o que é que o sábio o que é que o rio o que é que o rio o que é que o o que o rio o que é que o rio é a brincar a escapar essas roupas o quanto você se expor Tchau, tchau. Não caia mais nesse truque não, não caia mais nesse truque não! Essa eu me fodei, não foi? Chupa! Inimigo! É meu filho, vocês estão me fudendo, pô! Negócio todo, cara! Tempo todo o tempo perdendo, pô! Olha, a lixa aqui do lado de feed, de atividade, tem 5 award, pô! 5! 5! É foda, porra! 5, cara! Mal que fazer não, carai! 5 award, pô! Aí me fode, parceiro! Agua na Carol, água! Vocês vão me fodei, não pula mesmo? Eita, cadê a água? Ah, buceta! Ai, vai tomar no cu também! É! Deixei de ganhar vida! Como vocês vão se perdendo 3 vidas aqui? Essa merda de água, mal, me fodei, eu não fodei nos awards, mas fodei agora! Que pariu, deixei de ganhar vida! Você tá roubando! Essa parte é foda, eu tive sorte de passar ali na coisa de primeiro no vídeo! Mas aqui, boa amizade! Mas aqui o rato é a peste, mano! Mas passou de mim! A água na Carol, água! Posso pausar essa buceta! Filha da puta, mano! Se querem só me foder, pô! Não é assim não, pô! Não é assim não, pô! É! Não! É! Não! Não! Quase que ele chegou! É! A água na Carol, água! Vou pegar aqui. São dois copos já que já foi. Agora tá no copo verde. Sai. Ai, caralho. Ô, porra. Vai, rala. Filha da puta, mano. Sai. Boa, não. É, meu irmão, eu sou o Jotaro agora. Eu tenho como pausar o tempo, essa porra. Jotaro não faz isso, foda-se. Jotaro que se arrombe também. Beleza, terceira porra. Ai, caralho. Ai, meu boga. Rato, filha da puta. Eita, caralho. O rato é o filho da puta, mano. Cadê o rato? Fui pego de forma dupla ali. Esse é o último rato, mas é chato pra caralho, compensação. Eita, caralho. É o pior dos três. Ele tá no ar. Vai ter que pegar ele. Sai. Ai, caralho. Ai, caralho. Agora o Dark Queen, cara. Agora o Dark Queen. Tá bugando que os caras tão botando a aula detrás de áudio, pô. Os caras tão metendo a aula detrás de áudio, fica doideira, né? E na verdade, acho que tem um limite também de áudio. Na verdade, são outros ratos, né? Eu imagino que são três ratos. Em cima é sempre mais fácil, mas lá quando desce... Amizades, obrigada pela diversão e paciência. Valeu! Não apareceu aqui. Obrigado pelo donate, beleza? Valeu aí mesmo. Ah, tá aparecendo aqui. Diago Lombardi. Valeu, amizades. Valeu mesmo pelos dez contos, né? Uma cuidada aqui. Pau na tua cara, sua puta. Arrombada. Deus do céu, esse é um pesadelo empatrilho da minha vida. É muita porrada, né? Deve ser umas vinte, sei lá. Na cara. Pior que se eu tivesse deixado na outra fase, era capaz de já ter perdido. Todos os continuos. Porque na outra fase eu morrer um atrás de outro, por causa da serra. Você também abusa, viu? E essa daqui é capaz de morrer nesse continuo e se não tiver mais, já era. Tem chance de não ter mais que continue depois desse. Oh, porcento de puta do caralho. Quase morto. Ah, morre. Diabo. Na cara. Ainda bem que tem a zero vida. Só tenho três de life agora. Errei, ó. Ele tá quase mó. Matei, alfa. Nossa, foi. Ai, 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 ai. Demorei mais do que eu imaginava, né? É, pior que eles repetiram bastante. Pior que essa chefe, eu acho ela chatinha, porque não tem muito espaço pra você correr, né? Mas ela é babaca, assim. Se for prestar atenção, é... Se for prestar atenção, de verdade mesmo, só tem dois chefes, né? O primeiro e ela. A primeira fase é a mais diferente. De todos. Esse jogo aqui, como o Chakan, tem dois finais. Final bom e ruim. Vou só até ele. Vou chegar em zero e acabou. E vamos pro Super Mario RPG fucking finally, né? Finalmente. É. Eu vou, no começo, fazer uns granizinhos no Mario, que eu vou pegar uns níveis bons pra depois só ruxar. E como assim ruxar? Ruxar em que sentido. Não quer ruxar. Não duvido isso comigo não, véi. Ai, 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 ai. É duas horas e três jogos, foi. Demorou muito. Ah, tá bom? É, mas... Pior que eu vacilei muito no Chakan e tal. Chakan é pra ter zerado em... Quinze minutos. Vinte máximo. Porque foi, eu pulei as fases, né? Eita, eita, que vacilo. Mira, tá uma coisa de louco. Agora vai. Beleza. Pronto. Agora zeramos o jogo de fato. Ai, ai, ai. É, foi bom assim, porque foi diferente, né? A gente brincou, se divertiu, riu. Vocês, né? Vocês se brincaram, se divertiram, riram. Pior que eu tô falando alto pra caralho, né? Fala mais baixo. Só na Buster. Só na Buster. Beleza. Meu Mario RPG agora. Fala mais baixo, que já reclamaram que eu tava lá. Não, não. O mosquito virou da puta, mano. Beleza. Fucking fine ali agora. É, ah, teve isso também, realmente, Tiago. A zoeira ficou atrapalhando mesmo. Morri bastante, teve que demorar. Não, Chakan dá pra zerar em quinze minutos, vinte minutos máximo. Porque eu pulei metade do jogo, né? Eu zero do jogo todo, todas as fases. Em quarenta? Tá ligado? Mas, realmente, não considerei esses awards da vida. Beleza. Estão sem equipamentos? Não. Beleza. Vamos só ruxar aqui. Eu vou trocar ideia com vocês, que eu tenho a gente ruxa, beleza? Eu vou pra diva pra caralho. O jogo parece que são 30 níveis, né? Interessar a dúvida. Olha, ele bugou ali, que ele pôr duas vezes. Nem entendeu ele. Turelo... Dois. Tureto, tureto. Mari que Mari, né? Aquele que pegou o seu boga. Pera aí. É, não tô vendo muita vantagem. Ele ganhou dois de life ali. Eu meto porrada, entende? Eu meto porrada. Magia. Malu, cara. Saudades. Magia. Não foi maluco. Foi magia. É, eu quero usar o award. Não tem muito pra quê. Ainda bem, né, Fernando? Ainda bem. Até um outro dia. Só se fosse pra tirar a estrelinha, né? Eu quero usar o award. Não ganhei o XP de nada, mas beleza. Já comeu pão com bife? Já. Pão com bife? Já. É, é muito estranho. Essa é a da Mega Man X7. Não. Cara, o Julinho devia colocar a Mega Man X7 como recompensa. Ou alguns jogos assim, sabe? Desse sugestão depois pro Julinho. O Kane faz. Só que o Kane não... Eu não sei se ele planejou muito bem, né? Porque ele pegou, no caso, o Shakan e o Sword of Sword Dunk. São jogos que ele não curte tanto. Então fica sofrimento. Eu curto jogos, pelo menos. Só que a combinação com o Zaw Wardle realmente complica. Fala, Lucas. Beleza? Tô tranquilo. Ah, o Julinho já faz isso? E qual é o jogo que ele coloca? Tá até querendo tirar. Mas qual é o jogo que ele coloca, Botão Corderosa? Tá. É porque o Donkey Kong parou de azucrinar a vida do Mario. Não parou não nesse jogo e ainda tem o Donkey Kong? É porque eu acho que ele ganhou emprego, né? Ganhou vida. É que nem a galera do Facebook fica enchendo o saco. Não tem o que fazer. Aí enche o saco do Zaw. Depois que arruma o emprego, acabou-se. Vira o GG. Mas fala aí, qual o jogo que o Julinho botou na meta lá? X7. Ah, não, não. Mas Botão Corderosa. Não é esse tipo de coisa que eu tô falando, não, pô. Meta? Beleza. Todo mundo tem. Eu tô falando dessa recompensa do... Que eu coloco, tá ligado? Que é quanto mais você vai assistindo, você vai ganhando pontos. Aí qualquer pessoa, com quantidade de pontos como aqui, resgatou história, não sei o que. Você usa esses pontos e a pessoa joga o jogo que você quiser. Que você quiser não, que tiver estabelecido, né? Então, tipo, o... O Kane, ele tem isso pro Shakan e pro Sword of Sodan. O cara chega, resgata, pá! Ele para o que tá fazendo pra jogar. Eu botei esses também, botei esses três aí. Por que você tá direto indefesa? Porque eu quero morrer. Só que eu não quero usar tubo, porque se eu usar tubo vai bugar tudo também, que nem ontem. Eu quero morrer só. O Tenshinhan enganou todo mundo, o verdadeiro criador do Tayo. Quem foi o Julinho? Foi o Julinho, né? Ah, ele botou pra resgatar o chefe do X7. Aí ele faz o quê? Não, botão... Eu acho que você não tá entendendo como é o processo aí. Aí ele joga o X7? Com aquele chefe? Não, deve ser só o som, né? Isso aí, né? Se for só um som, não é resgatar o coisa. É o jogo, né? Ele não é, acho que ele não joga, não. Eita, merda. Já sei. É bom que a galera já apanha. Ah, tá. Ele tem save state e vai no chefe, entender. É, mas não chega a ser o jogo, né? É só uma piada... Uma piadinha, né? Não chega a ser jogar o jogo, assim. Joga um chefezinho. Defesa não, eu quero correr. Oposta esse aqui também. Por que eu não tô conseguindo fugir? Já precisa estar dormindo? Eu vou matar os caras, eu vou matar o queijinho. Mata esses caras mesmo, é o meu jeito. É, o fast forward ele tá aqui, só que ontem ele bugou, né? Fast forward ontem bugou. Eu fui usando, aí fui travando o OBS todinho. Aí, eu prefiro não sacrificar isso. Porê, 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 por. Se der umas dropadas, pois avisa aí. Vou dar uma paradzinha. Se é pra ter aborrecimento, eu vou matar o queijinho. Eu vou dar uma paradzinha. Eu vou dar uma paradzinha. Eu vou dar uma paradzinha. Volta tudo, menos o XP que você ganhou já. Aí, você mantém o XP. Aí, você faz pelo menos duas vezes. Não, acho que o cara nem tem trabalho. Isso aqui parece uma perda de tempo, mas depois vai compensar pra caralho. Eu não vou ter trabalho com ninguém mais. Já avisei que vai dar merda isso. Alguém XP com os outros dois. Com o Geno. E com o Malu. É esse mesmo. Estrelona. É essa mesmo. Esse vídeo aqui, senão ele vai terminar morrendo pra dormir. É, por um lado é bom, porque vai tomar um pau de graça. É, é bom que a gente conversa um pouquinho, né? Fica live de conversa. Quer dizer, eu lembro, galera, né? Sei lá. Eita, eu defendi. Nossa, que engraçado. Voltando morrer, eu defendi. Aí, esse pelo menos vai pegar. Pior que os caras com nível mais alto estão dando mais trabalho de se matar, né? Percebeu isso? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o... Eu vou olhar pelo OBS e vou tentar os turbão e vamos ver o que dá. Se o OBS começar a endoilhar, eu paro. E o máximo é o 30. Eu não vou chegar no 30, não, né? Pelo menos deixar o Mario nível bom. Pior que o OBS é o máximo. Os caras já estão sem equipamento, né? Mas tá difícil de... Loco de jaca, louco de jaca. Os caras não estão marcando o gênero, né? Agora os caras já estão. Deixa eu baixar um pouquinho o som do jogo agora aqui. O som do jogo tá endoidando, né? Baixar um pouquinho que o som do jogo tá, né? Não é bom. Amigados, lembrando que amanhã vai ser live do Jurassic Park, beleza? Aê, morreu. Ainda bem. Até um outro dia, por favor do Caba. É o Mario que o pôr, quer ver? Sabia. Se eu não me engano, o Cruiserie naquela série tá nível 25. Vamos, Mario. Turei, Turei, Turei. Bowser, foi, 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 foi HP. Nossa, 3 de HP, que fantástico, Bowser. Bowser, agora é problemático. É, vou tirar um tempinho de licençazinha, KKK. O que que é que eu preciso ter de magia aqui, deixa eu ver. Vou ficar usando o Mudo. Ele não solta a magia. Pelo menos ela fica sem defesa, né? O Bicho já é um pedaço de pau, o Bicho já é um pedaço de pau, o Bicho quer desrumar em outro pedaço de pau. Esse Bicho vai trocar a fralda, é uma ideia. E aí, olha só a cara. Que é preciso da demora para fazer essa besteira dela. Mas tomou gostoso agora. É pra você já tem tudo. Ô, amizade. Ui que gostoso! O Mario é o Patel 25, depois tento um pouquinho com os caras e a gente vê. Bem, aparentemente o OBS está de boa, então vamos ficar só. Esse bicho quase me pega toda vez. Pô, duas vezes aqui, gostoso. Eu vou salvar! Eu esqueci dessa merda! Que merda é isso? Você está roubando! Agora que eu me liguei, cara. O Mario está no 25, os caras estão muito abaixo, muito abaixo. Muito abaixo mesmo. Quando o Mario pegar o 25, eu vou pegar outros com os outros. Manda um abraço para o seu amigo Benjamin. Manda um abraço para o seu amigo Benjamin. Manda um abraço para o seu amigo Benjamin. Abraço, Benjamin! Beija minha rola! Mas a Mario tem rola, eu não sabia. Será que é uma Upa essa? Alguém upou, né? Boa noite, Bruno! Como é que você está? Foi o Mario! Que Mario! Exatamente esse Mario! Está ganhando poucos pontos, né? O Mario do 25 está GG. Quanto é que falta aqui? Falta 500 para o próximo. Não só a marinta enrola como é maior que os homens do santuário tudinho. Não, né? Cara, eu vou botar no... Não, eu vou botar no Bowser. Bowser eu gosto de usar o Bowser. Vou botar o Bowser para upar. Eu só estou com a princesa aqui para ela apanhar, tá ligado? Mas o Bowser eu vou upar. Fala, Charivan! Barateu Benjamin, não foi? É, só hoje. É Black Friday, porra. Só hoje. Charivan, os caras resgataram os jogos. Os caras botaram o Zaúro do pau morrendo nos jogos, Charivan. Socorro, Charivan. Me salva. Me salva-me. Os caras estão me lascando. Água na Carol, água! Água na Carol. Eu que sou a Carol, né? Rapaz, eu lembro que eu ficava com mais... Eu esqueci dessa merda! Eu lembro que eu ficava com mais HP. Eu ficava com uns 200 e poucos. Eu acho que isso é um pouco mais difícil de se comer. Eu não sei se eu estou com mais. É um pouco mais difícil de me dar uma coisa. Não sei se eu estou com mais difícil de me dar uma coisa. É muito difícil de me dar uma coisa. Foi, foi, foi. É porque os caras pediram no comecinho da live, Charivan. Os caras também foram arrombados. Os caras pediram no comecinho. o máximo carneiro de chacanho e o inclusive eu comecei tem pouco tempo deve ter uns 20 minutos que eu comecei a super maria e pedir que está jogando os outros o xavi você vai botar uma recompensa para galera resgatar a render a render é boa vi que você está jogando mais cedo eu cheguei lá no 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 era o fighters mas voltando depois o ainda é bom é difícil difícil o que foi isso pode ser sua mãe sempre pode ser a sua mãe chata que o mario atrapalhando só um pouquinho acho que eu vou paugina talvez é mesmo vou dar para nós copiar o fighters tem um tem um fight que funciona bem né mas que ele funciona bem e tem mais de um aero fighters no arcado é uma boa vou colocar no bowser melhor e aí eu não coloquei foi ninguém a nata E aí E aí e melhor botar o maluco Pronto, assim tá melhor. Primeiro, eu mandei que você tava habilitado. Eu habilitei ontem. Ontem não, ontem, ontem eu acho. Ajuda a nós como assim, ô louco. Não entendi. Isso aí quase não dá, cara. Cara, mas não é pra poder resgatar. Pera aí, deixa eu ver um negócio aqui. Eu acho que, pera aí, eu acho que eu não limitei o Battle, porque ele já foi resgatado. Deixa eu ver. Pera aí, talvez eu não tenha limitado ele. É, realmente eu não limitei. Pera aí. É, realmente não dá não. Escolhe outra aí que eu resgato pra tu. No valor de R$12.500. Vai falando que eu, tipo, dois abraços Benjamin e os caralho que eu vou fazendo. Vou até botar aqui pra colocar de novo pra resgatar. Porque senão eu vou ter que jogar de novo aí, fodeu, né? Ah tá, é só pelas ruízes. Mas fala aí, fala aí depois. Vou até botar aqui pra gastar ele, que eu acho que não pode não. Pronto. Agora eu acho que já gastou do coiso. Ah, tranquilo, tranquilo. Mas se quiser qualquer coisa, vai falando aí. Cadê o negócio? Cadê o negócio? Mas foi bom ter falado, porque eu não sabia que tava só pra coisa. Ah, precisa tudo de Stu, tudo de Stu. Tá tudo em Game, man. Tá tudo em Game, man. 1秒, 2秒, 3秒, 4秒, 5秒, 6秒, 7秒. Os caras metam os Zawordos na loucura mesmo. Ah, água na Carol. Vocês querem água na Carol, né? Seus bandidos. Magia. Ah, caralho. Bem. Já que foi, já que tá pronto. Comprei tudo, pôr e água. Vou, 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 um copo. Ai, caralho. Me arrependi. Só tem mais um copo. Caralho. Opa, um slow da maléfico. Vamos ver quem é, um pôr. Água na Carol, água! Puta que pariu, agora é o copo de vidro. Estão me fodendo vocês, um. Magia com Bowser não existe. O Bowser é como se fosse o, 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 o Crocodile, né? Só tem um copo, só tem um copo. Falem depois se a internet cair qualquer coisa, porque é o, é forçável, uma coisa aqui. O que é 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 o Robo? É o uso mudo? Não. É o uso mudo nesse. Esse eu uso lermente. Não serve pra nada. Então, qual é o problema, Breno? Ela não pode, então, Flores. Eu acho que o Wincy tá só pelo Up, viu? Todo mundo tá mudo nessa merda. Se não tivesse falado, não teria entendido. O cara se curou, foi pai. Ah não, ele tava dizendo quanto life ele tem. Caralho, a princesa tá com uns 200 de life. Essa rapariga. Precisa é um tanque, é? Não é um tanque ou uma princesa, essa porra? Caralho. Cozuna, porra. É, nunca vai ter preso no rim, pelo menos isso, né? Precisação. A bexiga tá três vezes o tamanho. Ai, ai, ai. Foi. Beleza. Bure pure pô. É, malu, tamo indo. Ah, esse tá bom demais. Cara, HP ele ganha um e força ganha três. Lógico, mas é claro. Amizade, lembra de ter vídeo novo no domingo, beleza? Quem não for subir ainda, eu ainda não editei o vídeo, se quiser aproveita pra aparecer. Já ajuda, beleza? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que amanhã eu edito, até eu editar, né, quem coisar, ele que gosta, é verdade. Uma vez eu falei isso, teve jeito que falou que tipo, ah, se não ver, tudo certo. Beleza. Cada um na sua loucura, né. É engraçado como a internet imobilizou pesadamente, né. Cara, o Mario upou, cara, nível 26, brother. Acho que esse bicho não ia upar nunca mais, tá ligado. Poder tirar o negócio de XP, o final da puta ainda tá no 26. Ainda conseguiu upar mais um. Tu é uma rapariga, mano. A galera fala salada boa com palmito, feijoada tem que ter linguiça. Não, ela sempre fala essas piadas, né. Já era, rapaz. Vai. Aí é que tá a graça, Paturico. Eu quero matar o Kulex antes, porque ele tem um item bom. Ele tem um item que aumenta, eu acho que é ataque e defesa, não lembro o quanto. Aí, meu amigo. Já com esse item, já vai ser bom demais. Bom demais mesmo. Esses lobinhos, eita, errei o lobinho ali. Lobinho aqui me atrapalhou. Mas eu peguei bastante, agora eu peguei pelo menos com três caras. Ó, vale nem a pena pegar esse aqui, cara. Eu não vou dar tapa, eu não vou dar tapa pra quem. Vou aumentar um pouquinho mais de HP, umas coisinhas assim. Ah, Bowser com força, é pesado. Tô botando agora pro Geno, pá. Porque o Geno, eu vou sempre tá usando, ó, dois de life. Já o cara escolheu, ataque ou magia, tá ligado? Bota ataque mesmo. O Geno é bem versátil. É o que eu sempre, eu acho que quase todas as vezes que eu joguei isso pra maria RPG, eu priorizei muito o Ballou. Eu acho ele massa. Só que eu sempre tenho um trabalho com ele. Porque, infelizmente, a magia dele, o dano não é tão bom. Quanto deveria, o Geno tem dano melhor, inclusive. É estranho isso, sabe? Sim, 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 os dois itens são bons. Só que o treinador da velha é mais fácil, né? Consegui. Eita, botei ataque no Malu. Nossa, eu esqueci que era o Malu. Cara, deixa quieto. É, o Malu eu gosto muito dele. O personagem é muito legal. Mas hoje, Tô tentando. Porque o Malu, ele não tem buff, né? Ele meio que cura. De certa forma, tem uns danos legais até. Mas ele não tem buff. O Geno com buff, um dano legal. O ataque dele é bom também. O Malu, o ataque dele é péssimo. A Peach, eu não gosto dela, sabe? Sei que ela tem revive uns caralho, mas... Se eu fosse pagar pau pra revive, eu pegava o item. Tá ligado? Mario, Bowser e Malu. É, normalmente a minha equipe é essa também. O Bowser, ele sempre tá na minha equipe, porque ela é poderosa, né? O dano físico... E RPG em geral, acho que a melhor combinação... Assim, o protagonista você não costuma escolher, né? Mas, tipo, é sempre bom até. Eu gosto sempre que tem um personagem de magia forte. E um personagem tanque. Que tem um dano forte, ou resiste a mais, ou algo assim. Inclusive, pegando o lado do... Do Dragon Quest. Que é, inclusive, um bom modelo. O Dragon Quest 2 é um modelo muito bom. De equipe padrão. Que tem o protagonista. Ele meio que cura, meio que causa dano e magia. É equilibrado. Deu um pouco de cura, um pouco de magia e porrada. Tem um personagem que é só porrada. E tem uma personagem que ela solta magia, boa. E cura legal também. Então, é um mago. Um equilibrado. E o... E o tanque, o porradeiro, né? Acho que todo jogo dá pra pensar um pouquinho nisso, né? O Breath of Fire 4, o Ryu, é o equilibrado. Aí... Não, mas aí varia muito. Aí varia muito. Eu até gosto de botar a Nina, mas gosto de botar o Kray, que ele é porradeiro. E o Cias. Ele solta magia é boa também. Ah, não. Mas o Breath of Fire 4, deixa pra lá. Breath of Fire 4 é muito personagem variado. Fala, Lopest. Meu usuário lá no Insta e TGBG mesmo. Cara, não lembro. Deixa eu dar uma olhada aqui, pera aí. Não lembro. Deixa eu dar uma olhada. Não sei. Eu acho que é. Deixa eu ver como é que ficou. Eu acho que eu botei como Gb. Não sei se eu botei Br. Não sei se eu botei Br. Água na Carol, água! Vem aqui, viu? Onde é que eu vejo isso mesmo? Vê isso da outra galera falando de doações massa aqui. Ó, Forneros. Ele fez doação. O Patrico fez doação pra caralho também. Um monte de gente fazer umas doações boas. Deixa eu ver... É que eu vejo essa porra. Olha a pedra. Olha a pedra. Olha a pedra. Olha a pedra. O que foi isso? Pode ser sua mãe. Sua mãe é foda. Cadê o meu? Cara, cadê o Patrick? Tá aí o Patrick? Ah, pronto. Pronto. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. É pra eu perguntar pro Patrick. Porque eu não faço doação pra mim mesmo, né? Mas é isso aí. O Patrick falou. Então é isso mesmo. Boa noite. Boa noite, Luiz Marcos. Beleza? Ah, doaram já, né? Ah, porra aí. Valeu. Apareceu na tela. Apareceu na tela. Que doaram. É geralmente o nome do canal Twitch. Imagina que é isso mesmo. Caralho, o Mario tá bem uns pouquinho, né? Coitado. Morreu. O Mario morreu. Pipipá, pipipirá. Pipipá, pipipirá. Pipipá, pipipirá. Pipipipirá. Mata. Eu tô pensando assim. Semana que vem provavelmente minha filha vai nascer. Então eu vou parar um pouquinho com algumas coisas, né? E... Ah, eu não sei como é que eu vou fazer pra continuar. Vou ver. Vai depender da rotina como é que vai ficar. Tudo certinho. Mas de repente, dando tudo certo. E eu conseguindo continuar as paradas. Eu vou estabelecer uma meta. Provavelmente de bits. Talvez eu mexa no instant também. Pra botar alguma coisa no instant. Mas provavelmente de bits. Pra atingir tantos bits. Aquela meta de jogos. Eu fico com ela pra cumprir tudo. Pessoal meta e parou em Cronocross. Quem é que meta e parou em Cronocross? Cronocross? Quem é que não gosta de Cronocross, hein? Vocês estão reclamando? Eu gosto de Cronocross. Eu meto parou em Crono Trigger. Diferente. Quem não gosta de Cronocross é o Owen. O Owen deteste de coração. Tem algumas coisas que eu até entendo. A galera não curti do Cronocross que você não upa, né? Mas isso eu acho uma coisa boa, sabe? Porque por exemplo, isso que eu tô fazendo aqui. Muita gente... O que tem de gente fazendo grinds em grinds em jogos de RPG? O cara fica infinitamente grindando, pô. Aí o personagem fica pica e depois não tem mais graça. O RPG é exatamente isso que eu tô fazendo com a Mario RPG. Mas eu sempre jogo com a Mario RPG sem um par. Agora é a única vez que eu tô fazendo grind. Se eu não tivesse falado, não teria entendido. Mas... Eu tô fazendo grind. E aí... Entendi. Foi uma fã boialada de Cronocross que não gostou. Então, pessoal, ai meu Deus Mas é o que eu sempre falo Nunca vai existir Cronocross 2 Nunca vai existir E se um dia a Square fizer, é burrice Porque é... É como você correr contra um fantasma Você não vai ganhar nunca A expectativa da galera que espera um 2 É muito maior do que um jogo real Não existe Tem coisa que é melhor se abandonar É aquele que eu sempre falei De vários jogos que fazem remake Tem que falar uma fantasia 7 Eu não sei como é que eu não joguei né Mas pega os residentes Por exemplo Por mais que a galera Porra, vai ser do caralho Não sei o que Ah, quando sai o cara Não, mas eu quero aquele antigo O cara vai, pô O cara gosta daquele antigo Vai gostar de novo Pode estar novo Melhor que for Não vai gostar, pô Não vai Mano, não vai gostar de novo Mano, não vai gostar de novo Fora se que tem o novo Ae, pelo menos matei esses dois Porque burrice É, o jogo teve gancho pra sequência Mas é que tá O negócio não é o gancho O negócio não é o gancho É que Quando o jogo Ele é muito querido E que a galera Tem uma expectativa Muito grande pra ele Nunca vai existir um jogo melhor Não tem como Então qualquer outro jogo Melhor que fosse Ia ser ruim Caralho, bozo Vai pra cá, vai Pronto É o Half-Life 3 É o Mega Man Legends 3 Só que o Mega Man Legends 3 É engraçado Porque tipo O O O O Mega Man Legends 1 e 2 É uma merda, né Aí o 3 Qualquer coisa que for melhorzinho Já vai ser fantástico Pronto Tem um jogo também Que é muito pedido E bastante perguntado Na minha live Como se eu fosse o criador Sei lá Que é o Mega Man X9 Tu acha Vamos ser sinceros Vocês acham que vai rolar Um Mega Man X9 Que vai superar a expectativa De todo mundo que tá esperando Que a galera curta Os outros Mega Man X Vai, não vai O 11 Que foi fantástico Melhor jogo da vida É legal, tá Galera Pouca gente joga É legal Pou Massa Interessante Evoluiu Beleza Deixa eu voltar Para o meu Mega Man X7 É assim Pô A vida A vida corre assim Corrupted Corrupted Quando a pessoa tem uma memória Afetiva Fodeu Obviamente Tem gente que foca Em outros públicos Por exemplo Final Fantasy 7 O cara Que nunca jogou Final Fantasy 7 E vai jogar O novo Vai curtir pra caralho O cara que é Fã pra caralho Do set antigo Ele pode ser Que ele goste Mas ele não vai Desgostar do antigo Sabe Agora Agora eu pego o meu caso Eu nunca tinha jogado Metroid O antigo lá Aí eu fui jogar O Zero Mission A ser Zero Mission Do caralho Por jogar o antigo Que jogo merda Mas se eu tivesse conhecido O antigo primeiro Jogado bastante Me afeiçoado Eu ainda teria um carinho Por ele Mesmo sendo uma merda Em Final Fantasy 7 Eu não joguei O novo Mas digamos que Tenho melhorado ele Em tudo O gráfico Obviamente melhor Não é aquele negócio De popar e tal Digamos que a jogabilidade Seja legal também Que esse é o ponto Que eu ia deferir E a história Basicamente está a mesma Aparentemente O foda O cara devido em episódios Isso aí quebrou o jogo Mas digamos que não fosse assim De repente tivesse como Juntar tudo certinho Mesmo o gráfico De popar E o cara vai ter Uma memória afetiva Fodeu Meu primo Deu Final Fantasy 7 Ele disse que Muita coisa Ficou de fora do jogo Caralho Os caras fazem O negócio em episódios Ainda bota as coisas fora E tomar no teu cu Também Que negócio Merda do caralho Pronto Uma coisa que Imagina a galera Criticada Tem coisa que Se você for fazer Um remake E principalmente Ele é muito esperado Você tem que fazer direito Aquele da Capcom O Resident Evil 3 O que a galera mais reclamou É que cortou um monte de coisa Você tem que colocar a mesma coisa Assim digamos assim O jogo E com extras Você tem que fazer assim Né Um exemplo Que eu vi até Um cara fazendo análise Aparentemente Eu não cheguei a jogar É o Kirby Superstar Ultra Ou Ultra Superstar Não sei qual é a ordem lá Ele tem exatamente Todos os jogos Que o Kirby tem E tem jogos a mais O gráfico melhorar Tal, tal, tal Com novas transformações Outras coisas Tudo a mais Então tem coisa a mais É aquilo a mais Pronto Isso aí você fez um bom trabalho Inclusive o Battleman X Não fez isso Fez uma De certa forma É uma merda Porque o do Nintendinho Digamos que sejam Sei lá Doze fases Doze fases Sei lá O do Battleman X São umas seis Que são basicamente As mesmas Terendo a primeira aqui Realmente tem umas coisas diferentes Mas as outras São iguais As do NES Ah o gráfico Tá melhor Porra Tomando teu cu Também Felizmente Ele fizeram um jogo Meio difícil Que provavelmente Muita gente se acaba Da primeira fase A segunda Tá um pouco diferente E o cara nem conhece As outras Acabou Perú Mas o Metro Zero Mission É fantástico É um remake Que o cara tem que fazer Tem que ser daquele jeito Porque é um jogo novo Bonito A jogabilidade boa Tal Porra Mas eu gosto De lamber as bolas Do NES Ai meu Deus Depois de você zerar Você consegue jogar o do NES Com o mapa Puta que pariu Tipo Isso aqui é uma vantagem Do caralho Tá ligado Isso aqui é uma vantagem Do caralho Um lance que a Capcom Barra Nintendo Fez parecido Foi com o Force Swords Do GBA Fez o jogo lá Do GBA E tudo mais Só que O jogo do GBA Ele tem que ser jogado Com mais outras pessoas Não dá pra jogar sozinho É porra Vai dar merda Meter o A Link do The Past Igual Com algumas coisinhas a mais Que são No caso Algumas referências Algumas coisas Um pouquinho mais atuazinhas O Link grita Essas coisas Mas tipo Não tirou coisas do jogo Eu sei que a galera Prefere Super Nintendo Mas aí com relação Do GBA O problema Eu entendo Que não chega a ser Do jogo em si O problema Chega a ser Da tela menor Que aí você termina Tendo que diminuir A visão E atrapalha um pouco Beleza Porém Porém E por falar Eu entendo Aparentemente Ela não fez isso Muito bem Muito bem Naquele Fiz uma coletânea Que é uma coletânea Do Super Mario 64 Mario Odyssey Não Super Mario 64 Sunshine E Galaxy Eu acho Não é essa lógica Não Aparentemente É só um porte Triste Qual é o nível do gênero mesmo Tô opando tanto aqui Que não sei nem qual é o nível dele vai No mundo Tomare Tokio 1秒 2秒 3秒 4秒 5秒 6秒 7秒 Você tá opando! Você quer me foder porra? Eu tenho um Jotaro aqui já. O Mario daqui a pouco pega o 30. O Mario é arrombado, caralho. Por que eu tô querendo jogar assim? Porque eu quero dar uma agilizada em outras partes. Eu vou ver o Life do Geno. Dependendo, eu já faço mais um e pronto. Fala, meu Reinhardt. Reinhardt, eu tenho outra conta, né? O outro mudou o Nick. Tem um que apareceu e o outro é... Magic is useless. Cadê o que, Patrô? Que tá procurando qual áudio? Ah, que deu um chá de foda! É, isso é uma merda, Edric. Pronto. Um que parece que ficou bom. Pelo que eu vi algumas lives da Io e outras pessoas fazendo. É aquele do Spyro. Os caras lançaram a trilogia toda refeita sem tirar as coisas. Aí você faz um negócio massa. Aí você bota a responsa na parada. Teve o Mad Evil, ficou assim também, né? Água na Carol! Água! Então tem jogos assim. Falta o veneno, cuidado. Bichinho. A galera do veneno é a minha parte. Até dublaram, né? E o Mad Evil também, dublado. Dubladão e tal. Então isso é você ver a galera... Realmente respeitando o original, né? Crash também, Crash também, Crash também. Inclusive o Crash ficou tão bonito que a galera fez... Eu acho que já lançou, não sei... Aquele 4, né? O Crash Cracker. Então tipo, eu imagino que pegou a... A engine ou... No máximo deu um tapinha um pouquinho. Só pra melhorar um pouquinho. Pra chamar mais atenção da galera nova e lançou. um daqui... Tô defendendo sem querer, ah morreu! Tchau, vamos ver como é que tá o Geno agora. O Mario tá no vinte e sete aqui na emerged. Pô gente, tá no vinte e cinco. Vamos só mais essa. Quanto é que tá meu dinheiro? tá amizade eu vou só mais essa eu inclusive não vou nem comprar a estrela não pra mim tá bom já e comentar o volume aqui pronto para mim já deu procurar e segue a vida e eu hoje eu vou jogar ou não Davi agora eu vou mais achou de poste aqui para ele e aí eu vou aqui para todo mundo para não dar merda depois E aí E aí eu não sei o que é isso mas a princesa pode equipar né eu não sei o que eu acho que a pior coisa que tem O Mario está quase upando de novo. O Mario é larragão. Não, eu estou upando para pintar a vida. Eu quero upar aqui para não upar mais nunca. Eu não sabia desses esquemas. É porque eu descobri o seu cheiro agora, pai. A magia vai tomar no teu cu. Princesa. Sua puta. Beleza, vou manter meu dinheiro e vou para cá. Porque depois tem que comprar a Shining Stone e tal, os caralho. Eu vou comer o Belome. Sim, amizades, no final da live ontem a gente viu a Samus lá no castelo. Nem todo mundo viu, mas... Não, eu quero não. Vai daí, bicho. Não preciso, porra. Será que se eu voltar ali a coisa está ativa ainda? A estrelinha? Como é que coisa... Acho que eu tenho que dizer sim. Se eu não me engano tem um negócio que eu enfrento o Belome, né? Que eu pego um super... Um super truque e tal. Eu não lembro como é que é. Eu não sei se eu tenho que ir de outro lugar para isso. A Samus no castelo do Booster. Eu não vou dar porrada entender. Não, não preciso dar porrada não. Já aprendi a carregar o tiro? Radux. Tchau queijo. Moral. Ah, sim, sim. Ela é pequenininha. Mas eu falei que ela é grande dormindo. Ei, Geno. Tô nem arrombado, né, Geno? Tô nem arrombado, né, menino? Tô nem arrombado, né, menino? Malouto, pô? Caralho, que coincidência. Tô mesmo ocupado, né? Um pôs dois. Já joguei Final Fantasy 9. É bom para quem gosta, né? E aí, olha. Eu acho que eu não tô no caminho errado aqui. Acho que eu não tô no caminho certo, não. Tô muito fã de Final Fantasy 9. A melhor coisa foi aquela série da Yuu, que eu tentei acompanhar e tal, porque ela tava fazendo jogo e tal. E eu gosto de o Vivi, mas acho que a história não me cativou muito, não. E os personagens tirando o Vivi. Ah, o Zidane é... Vai tá com ele, vai Zidane. Veneno. Ai. Mario. Não, o meu é Fantasy Race aí. Marcos, caralho. Ó, sugestão não discorde, mas Fantasy Race, hein? Esse jogo tá... Guardado no meu boga, eu acho. Ele tá aqui pra ele. Jogando cabuloso, hein? Mostra não. Tô confuso, na verdade. Ele não decotou, velho. Exatamente, hein, Renata. E... Caminho Minha, ele tem o Kaioken também. Essa tradução é tão antiga. Mas é melhor que tem. É, agora deve estar com 99, né? Agora o medírio tá pesado. O medírio tá... Tá bom, tá jegue, né? O medírio tá largão. Pera aí, eu não sei se tem algum truque aqui. Pera aí, deixa eu ver o negócio de tolo. Só um lado também, pera aí. É, ok. A memória ainda ajuda. Mas deixa eu ver se tem no outro agora. Vixe! O medírio sapo me enganaram. Ah, ele tá pra cá. Os tênios e danos são engraçados. Mas tem... Não, cara. O tênio não é o guarda, né? É, eu vou estar tirando no chão. Essa visão isométrica tá me endoidando. É, não tinha. Não, não tinha. Eu não lembro qual é o certo. Você gosta de espumaçada? Caralho, espumaçada. Ela não tem uma chave. Tem uma chave em outro lugar. Não sei se é aqui. Acho que não é. Tem até a parte do Tigo Santos. Quem fez aqui estava bem humorado. Eu acho que não tem todo ele em português. Ele vai me cumprir. Eu vou banir o gênio para botar essa estrela vermelha aí. Pode falar de poder que é porra. Só sei que... Só sei que... Não sei se fez um lanche. Está apanhando. Mas pode comer. Como esses bosta? A Vila dos Monstros. Ah, é verdade. Vou atacar o Kenomara agora. Que delícia. Caralho. Ele vai comer dois bosa. Vai fazer dois bosa. Não vai nem uma bosa. Engraçado que o boost não virou bosa. Quando botou a coroa da princesa. Plot twist foi aí. É... Perú GG. Super Marcelo vai tentar zerar... Spider-Man e X-Men live. Super Marcelo vai fazer live. Plot twist é aí. Ah, tem que matar esses bosta. Não, ele mata. Ele mata, não tem problema não. Eu estou literalmente treinado. É isso que eu queria, tá ligado? Vamos pensar agora na porrada. Coitado, se arrombou. Pior que ele cagou dois bosa, né? Está tudo arrombado, coitado. Ah, tá bom. Ainda bem que você já tem a de boas. Beleza. Ah, não é isso. Ah, é aqui a chave, né? Ah, beleza. Então vamos pegar e voltar ali. Não, eu não. Eu já me livrei dessa bosta, Super Marcelo. Mas é aí. Manda um abraço pro meu amigo Benjamin. Eu não mando abraço pra ninguém. Beija minha rola. Mas beijar a gente pode... Ou a miséria. Tô brincando. Dá pra voltar já? Vamos lá. Tal. O Booster. Bruno, o Booster nesse jogo. Ele vai casar com a princesa. Você tem que encontrar... Os ritens dela, aquela tromba e tal. Aí... Ela bate... Enfim. Aí... A coroa está na cabeça dele. Aquela nuvenzinha, se não me engano, é um... É um... É um bicho que dá um monte de XP, parece. Como é que tá meus itens aqui? É, tá meio... É, peraí, encontra fantasma. É, peraí, encontra fantasma. QuANTO eu ganho aqui, deixa eu ver. Mas não é isso, Renato. Hoje é Black Friday. Eu botei mais para lá. Nós queremos ouvir sobre a prancha e viver. Quero ouvir sobre o romance do Correio do X com a Fabiola. Ah, cara, essa história aí é meio complicada. Mas tudo começou quando a Fabiola estava em uma balada e ela estava sem os óculos. Deixa eu ver se eu encontrei aquele bicho ali que eu fiquei curioso. E estava sem os óculos. Ela viu o Corredor X e achou que fosse o Neo do Matrix. Ah, vai tomando seu cu. Ela achou que fosse o Neo do Matrix. Aí se pegaram e tal. Aí contava lá no bem bom. Neo agora voe. Aí Neo é o caralho e tal. Aí ela descobriu que não era o Neo. Ela ficou triste e tal e não ficou mais com ele não. É porque a gente sabe que o Correio do X chorou bastante. Porra! Moleque tá treinado mesmo! Beleza. O Neo tem o dinheiro, né? Esse bicho se caga todo, coitado, quando veio o Mario. O pessoal quando tem que se virar, né? O que é isso? O que é isso? Ah, o espinhoso é mais de ano. Beleza. O espinhoso é mais de ano. Beleza. Tem bastante dinheiro ainda. É o que aqui? Ah, o negócio dos fantasmas. Eu não lembro exatamente o que ela ganha com isso não. Aqui é um save. Negócio por aqui. Só vou para enfrentar o Jinx. Tá ficando pano aqui. Fumar. Tá ok, gente. Jagger. Porra, é esse batata. Então a corredora Zé Filho e a corredora X Fabiola. Aí essa história aí tá para outra história. Fala mesmo. As recompensas estão todas 75% de desconto. Eu fiz os cálculos. Fica mais fácil para depois aumentar. Puxa e sai. Não vou aumentar o poder não. só meter bala. Dois aí tá aqui. Que pena. Água na Carol, água. A corredora Zé Filho e a filha da Fabiola com o esqueleto escalado. Pã, 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 pã. Isso que ela veio do futuro, né? Obviamente. Essa foi Black Friday de verdade. Alguém tem que fazer, né? Alguém tem que fazer. Nós queremos ouvir sobre a França e VIVI. Porque o Crona, Marley e a Luka não estão nesse jogo. É porque esse jogo é bom. Se bem que Zenogears é bom e tá a Luka, né? Enfim. Pã, 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 pã. Polêmico. Interessante aqui Jinx. É o nome do bicho. Mas Jinx é bom. Como se fosse enfeitiçado, imagino. Daqui eu meio que eu trocar a dele. De bijada. Esse é um Dragon Ball do caralho. Aumenta o kill. Ah é, vamos começar a loprar, né? Farpas. 3-1-1-0-1-0-0-1-0-3-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1. Change-1-0-1-0-1-0-3-2-0-1-0-0-1, na verdade. Eu lembro que tenho enfrentado as caras três vezes. E uma coisa que eu achei legal também nesse jogo é isso, quando o cara fica mais forte, ele fala vou aumentar meu ki e tal. Esse carro tá ligado? Porque tipo, obviamente o cara mudou um pouquinho, brincou um pouquinho aqui com o Dragon Ball. Mas é uma coisa que meio que todo mundo fala também. Caralho, não faz isso não. É um jeito normal da galera falar também. Ele tá apanhando mais que antes. Defender, mas não deu certo. Vou tentar o pulo. Devia ser Vorpal, porque o bicho é tão pequeno. Esqueci como é que deu. Podemos ouvir sobre a pranta e bicho. O belombo cometei do faxineiro. Ah, essa parte é fácil. É porque o belombo, ele trabalhou numa escola. E o faxineiro dele era o melhor amigo. Aí um dia o faxineiro disse, cara, tu quer me comer lá na minha casa? Minha mãe vai fazer uma rabada muito gostosa. Olha, o belombo disse, beleza. O belombo comeu a rabada da mãe do... Não, é a tia da verdade. Era a tia do... É a tia que fez a rabada. Ele foi lá. Comeu a rabada da tia do bicho, do faxineiro. E aproveitou e comeu o rabo dela também. Porque ele não entendeu muito bem como é que era. Comeu os dois. A galera sempre está curada, então vamos de novo. Eu acho que não estou ganhando muito XP, mas... Jinx é um pokémon. Ele é o lutador inseto. Caralho. O maluco é brabo. Essa foi foda, eu não defendi direito não. Eu upei pra caralho e ele está tomando um pão. Bora. Eita, tem uma bugara igual. Porra, moleque está treinado mesmo. Tem que saber quando bloquear. A função do gene é metal se força dos caras. Só. Foi foda essa mesmo. Gente, se foda. Tem que vergonha mesmo. Isso tudo está aumentando. Ixi... A gente está aumentando aqui. Ui... Pula na cabeça dele. O boss seria o Vegeta. O boss seria o Super Marcelo. Caralho, esse bicho tá foda. Acho que é a última forma dele agora. Será que eu consegui acertar o core do G? Ontem eu acertei, né? Vamos ver. Eu acho que o chefe não pega. Eu acertei várias vezes, mas acho que o chefe não pega. Aquele golpe morto ali realmente mata na hora se você não defender. Percebeu que quando ele fica pulando ele fala tipo, tira a rola de mim, tira a rola de mim, tira a rola de mim. Acho que é o Mario reclamando quando sentou errado. Na porrada não tem limites. Se eu mesmo não. Se eu é foda. Vai mudar lá o negócio. Vai matar o queijinho. Eu derrotei ele porque eu acho que você tem que derrotar para avançar o jogo, né? Mil pulos. Deixa eu ver como é o cinto mesmo. Tá. Deixa eu só dar uma comparada aqui. Poxa. Ah, porque o amuleto ele aumenta ataque mágico também. Mas foda-se é o Mario. O Mario é na porrada, ele não tem... Não. Melhor ainda. Vou botar o amuleto com ele e vou botar esse. De uma forma real é boa também. Melhor. Na porrada eu só tenho limites. Como faz o negócio de dano? É, você tem que apertar no tempo certo. É um tempinho meio cabuloso. Aí quando acerta o novo... Esse negócio dos bull é o que mesmo? Eu sei como é que encontra. Eu não lembro o que é que faz esse item. Vamos descobrir. Dá o turbão aqui. Dá o turbão aqui. Vou de madeira, cama verde. Tchau. Beleza. Eu gosto de estragar essa experiência das pessoas. A cama verde eu acho que é do Mario, né? Eu usei no relógio da fábrica do Smith. Caralho. Não lembrava de ter funcionado, não. Ah, foi, 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 foi. Na espada, não. Acho que foi na espada. Achei que tivesse na espada até. Eita merda, fiz errado. Vamos ver se a, se a, se a Samu está no castelo ainda. Vamos ver. Aqui não é uma flor, né? Ah, mas Jurassic Park 2. Não, os caras viajam. Acho que ela não está mais, não. Olha aqui. Vou atrás da mãe cérebro agora. E tá saindo a sua macinha, né? Mas, né? É foda, Samu é foda. Samu é o cara. E tá saindo a sua macinha, né? É foda, Samu é foda. Samu é o cara. No símbolo do relógio. É, não lembro dela não. Como você fez uma enquete sugerida? Bruno, normalmente você sugere uma enquete e, teoricamente, os moderadores, alguém cria uma enquete. Vamos ver se é aqui. É. Beleza. É, não. A Samu está. Eu vi ontem também. A Samu fica lá, o link fica em outro canto. Pronto, teve um jogo que eu estava jogando hoje com minha filha, que é o Kirby Superstato. Tem umas referências boas. Eu peguei um item, que é uma fase, que é uns tesouros que você encontra. E um deles foi Screw Attack. Screw, não. Screw Attack, não. Screw Ball, eu acho. Mas o símbolo da coisa. Peguei a Triforce, tem várias referências boas. Vem pra cá. Superbola, Samu. Que era complicado. Vocês devem me dar algum item aí. Qual foi o item que eu peguei? Nem sei, John. É, não entendi o que ele falou. Se não tivesse falado, não teria entendido. A dica deu uma merda aí. Eu não me liguei, não. Ele está com a medalha. Ai, que pá. Que caralho da puta é essa? O que é que é isso? O que é que é isso? A alma está bem melhor. Beleza. Segundo B, não vou botar nada dentro, mas eu vejo isso. Qual que foi o moderador que puder criar a minha enquete? O que eu estou fazendo? Estou viajando agora. Estou doido. Ah não, lembrei o que eu ia fazer. Eu vou para a vila, só vila. Mas tem que botar... Como é que eu vou fazer aqui? Vou ter que dar o cu duas vezes, é? Como é que cria? É barra pool, Edric. Digita, barra pool, p-o-l-l. Aí vai aparecer uma opção. Vou pegar a mina Chinestone. Ah é, foi o que o Fireworks. Não lembro quem vem do Fireworks, acho que é esse cara. Já peguei a chave do Bellome. Já peguei. Peguei a chave, peguei os itens lá do Bellome e tal. A chave é do monstro, o negócio do monstro lá. Um Chinestone. Eu não quero trocar de tapa com isso. Eu quero trocar de tapa com ele. Quero ver se eu estou pronto para o menino. Vou matar o queijo. O problema é que ele tem 4.000 de life, né? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Olha, só veja. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Saudações, eu sou Anulex. Esse bicho deve ter mais leve que o Smith. Que o Felipe Smith. Mas qualquer coisa, depois quando eu vier com casco gordo, eu mato ele de Blinks. Mas vamos ver assim, né? Sou a matéria, sou a de matéria, sou a sua mãe. Caralho, ele para o tempo. Ele é o Felipe Smith? Vou ver quanto tira... Não muito. Cadê? Eu não vou lavar. Eu vou te dar uma argumentação. Eu não vou pular. Sabe a sua mãe. Acho que a gente vai tomar um pau mesmo. Ou não. O domínio é foda. Os caras não batem para eles acordarem. Qual era a enquete? Aconselho como aderir ao chacanismo. Começando a jogar. Vamos lá. É pool? Só bota pool mesmo. Acho que dá para o celular. Diz de pool e coisa. Ela aparece lá. Quem prefere. Acho que é isso. Bota dois minutos aí. Não, três vai. Cinco minutos vai. Fica durando aí. Não, colecionário de Final Fantasy. Só a música que é do Final Fantasy 2. Que é considerado que é o 4. Mas não é de nenhum Final Fantasy. Só a ideia dele, né? Da puta que pariu, cara. Olha o Mario. Aí é foda. É, não. Aí não vai dar. O Mario está com o Ogumelo, caralho? Eu vou usar tudo aqui. Porque não é possível. Será que eu vou voltar ao normal? Eu me curo sozinho, né? Engraçado. Matar o que, gente? Até para morrer vai dar trabalho agora. Fui pego de forma dupla ali. É a peticura, né? Essa é a vantagem. Fazer uma party básica. Então. Então vamos fazer o seguinte. Olha, a májalda vai ficar mais fraco. Mão segue. Uma rainha explodeu. 1秒. 2秒. 3秒. 4秒. 5秒. 6秒. 7秒. Lった. Beleza! Não sei que porra de anel é esse. Não sei pra que serve. Imagina aí, vai jogar ou não, Davi? Assim mesmo, vou só testar mais uma vez, aí a gente vai... A gente sai em drop. Ela não tá no nível tão boa não. Só o Mario que tá no nível bom. Na verdade. Eu sou o Anus Lex. Colex. E aí, vai jogar ou não, Davi? Tá jogando, caralho. Se a pessoa disse que o do Geno matar o bicho ia ser foda. O que ela tem aqui? Psy Bomb. Será que vai tirar um bombom? Vamos ver. Bandeira Psy Bomb é foda. Não vai tirar muita coisa não. Não vai tirar um pouco. Eu só vou dar uma porrada. E aí, vai demorar muito. Tem que sentar basicamente umas... Mais de 30 vezes. Com o Mario pra ter a chance de matar. Não vai dar não. Tem que me dar sorte também. Os cara tão dormindo pô. Descendo do capeta. Morreu. Tem que tirar só pega em um. Diferendo daquela do Malu, né? Tem que tirar quieto mesmo. o caralho você viu a mas eu já eu conheço marcos você vê os dois primeiros episódios que eu a primeira saga do jogo é a pior mais bosta que tem e no finalzinho que começa a ficar legal e ela nem é tão boa é uma merda mesmo aquela se eu fosse fazer para você começar uma série seria a do segundo arco do joseph aquela ali até o primeiro episódio seja bota primeiro episódio que já goste aproveitar aqui que eu tô quente que vende que pode jogar essa beleza de hoje antigo putz pior ainda de hoje antiga pior ainda é loucura cara que está louca é o primeiro arco é foda para o primeiro arco é genérico pra caralho então genérico é capaz da galera achar que é o que é o que eu dou coisa lá da da a pitch aí o caminho da pit ganhou surpreendeu aí aí então vezinha chata aqui mas eu usar o corte aqui do gênero e se não dá um tanto tempo todo eu lembro que ela é forte mas não é exatamente o que é o marcos falei para tu pô assim ó assiste a um episódio do segundo arco o primeiro é uma bosta mesmo eu não gostei do primeiro eu não apertei a pt ganhou e não apertei a pt ganhou irônio vamos ver se é muito xp não tem xp grande fezes a pt ganhou olhar o bs que tem cara que ela não merda no bs e observando bs agora e agora davi amizades e parece que tem um vídeo do kerby superstar daquele daquele negócio de animação lá esqueci o nome para ver se é que tem um vídeo do bs e aí 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 a negerudaiu's button que e aí e aí e aí e aí a morrer e aí pela porra falou smax boa noite aí me e aí a e aí 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 e aíHA trouvera levar a qualidade Abelhas! Por que tinham que ser abelhas? Por que tinham que ser abelhas? É uma referência ao Rob Weasley. Foda-se, moeda de sapo. Pegue a moeda da sua mãe. Treino errado. Fiz certo em treino errado. Ah, deu certo no final das contas. Ou não, né? Ele pediu GG. Então, com aranhas eu Rondem, né? Só que a piada aqui no meu canal é justamente a abelha. Aí eu substituí a aranha e botei a abelha. Mas a fala é a mesma. Ué, Brianna, a vida é assim mesmo. É assim mesmo. Então eu esqueci. Como é que... Cara, como é que chama esses caras? Eu não lembro mais. O porra, agora eu não lembro mais como é que faz isso. Ai, caralho. Não, porra. O Rony Weasley. Tá viajando. Eu acho que é alguém que diz que eu tenho que ir aqui. Eu não lembro quem é. É isso aí, 70 subs. Chegando a 70 subs. Live ID. Agora todas as peças se engancharam. Super Nice 64, beleza. Porra, não tô lembrando agora. Deixa eu ir pra cá então. Beleza. Super Nice 64 não é bom. Senta. Da puta mano. Senta. Da puta mano. O negócio não tá fugindo. É, eu cheguei mas não cheguei né. Cheguei mas não. Deixa eu falar com alguém cara. Vamos ver se eu falo com o sapo ou sei lá. A Super Nintendo né. Porque o do Nintendo não é bom não. O do Super Nintendo eu sei qual é que é a morte e o retorno do Superman. Esse é bonzinho. Acho que vai ter a Sunsoft com a Blizzard que fez. É, o problema é que o jogo ele é legal. Só que... Que boa ideia. Só que ele tem uns problemas. Vamos lá matar o QG. Vamos lá matar o QG. Que merda hein. Que merda hein. Ae. A Super Nintendo é bom ao contrário. É, aparentemente o OBS tá bom. Então deixa eu ficar olhando aqui. É, o... O Header Deck é meio chato. E ele... Se eu não me engano é chatinho de acertar mais de um inimigo. Ao mesmo tempo. E pra um building up. Não é como no Maxo Carnage que você dá um burro aqui e acerta o cara atrás. Aí você ia ficar mais divertido de jogar. Ficado com fome. 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 Eu não quero farmar para isso não, esse é tipo aquele item do Chrono Trio, mas não vale a pena. Esse é um ponto que ela fica meio perdida, eu mesmo não lembro. Eu acho que para falar com algum cara dos monstros, eu vou falar com o sapo, o sapo sempre tem uma coisa boa para falar. Não vai de café não, mas tomo né. Bolo de mandioca? Bolo de mandioca não. Sei lá como é bolo de mandioca. Como é que eu vou fazer aqui? Vou ter que dar o cu duas vezes, é? Que que é isso que ele está fazendo? Bolo de fubá? Sei lá, não sei. Água na Carol, água! É, não entendi, ele comeu meu, peraí. Quem me deu mais dez moedas do sapo? Ok. Churilo, a lista é exclamação comandos. Depois do comandos normal tem o comandos de dois, três, quatro, cinco, seis, até o seis. Teoria de café, né? Você conhece Chapula VXV, Marcos? Chapula é fanático para o café. Qual a capacidade hídrica da sua bexiga? Rapaz, acho que está quase no limite, Felipe. Está quase no limite, peraí que está... Amizades, olha só, lembrando aqui, valeu todo mundo pela hospedagem, beleza? Não diferenciam quem é menor, quem é maior, mas tem aqui, ó. Silverihan, Bill Games 2020, Chaps Joga, Edric Sam, Primo de Segundo Grau, Paturico, Canal Jovem Capital e Eva BR Gaming. Valeu amizades mesmo. Vamos voltar para o joguinho. Não conhece a Chapula. Chapula é... É viciado em café. O grupo do Facebook dele é tropa do café, para você ter uma ideia. O cara... O cara curte a parada. Ah, tá. Esse bicho é o que dá os prêmios. É o Shining Force lá. Os caras... Ah, esse cara que explica. Olha que bosta. Ele é legal. Fala, Leon. Como é que você tá? Olha, Leon. A gente matou tudo por a bicha hoje. Ah, tá. Legal. Eu vim ver o macaco. Esse negócio deve ser bom para o cara que tá fazendo retortivo, né? Tem um aqui, sim. Oi? Tá puto. Já vou pegar um bate-leite. Viu a... Viu a do mar. A velha ativou a tropa. Aquela é uma velha. Eu falei com ela, não foi? Tá, então acho que ativou. É aqui. Acho que não. Acho que chega. Acho que chega. Acho que chega. Acho que chega. Acho que chega voltando tudo. Fala, Felipe Homem. Vem aniversário, amizade. Cadê o Felipe Homem? Cadê o Felipe Homem? Cadê o Felipe Homem? Surpreender a Peach ter ganhado a votação. Minha vida é uma mentira. Que pariu. Eu vou voltar lá. Que desgraça. Um PC chato também. Ó a buceta sai. Bate-leite. Era ali atrás. Que bate-leite chato esse aqui, ó. Caralho. Eu queria zera hoje. Sou um... Sou um cara muito estranho. O que é que tá falando do Superman? O cara do Superman tem uns lápis aí. Ninguém vai tá falando do Superman. Ele... E tem mais. Ele falando aí. Nem tem mais o Superman. Fora isso. O que é que ele tava falando? Eu acho que o Heitor ele tá em outra live. E comentou errado aí, né? Caralho. Que viagem. Deixa eu ver o que é que ele te comentou antes. Ele não falou nada há muito tempo. Ele de repente. E tem... Fora isso. Que viagem. Tá na... Tá na maconha, né? Marcelo. Marcelo, larga essa porra, meu irmão. Por mais tem futuro não, cara. Tem futuro não. Tá doido. O Marcelo tá em outra live aí. Tô indo... Indo... Caralho. Fora isso. Não é mais o... Nossa. Eita. Super Marcelo. Olha aqui esse negócio. Ah, jardineiro doido. É isso. É isso. Que viagem é essa, velho? Que viagem é essa, velho? Que viagem é essa, velho? Ah, entendi. Agora sim. Ah... Puta que pariu. Vou matar o QG, cara. É. Vamos ver. Vamos ver aí, velho. Vamos matar o QG. O que porra é? Com o Marcelo Iteli. O que é esse? Do que porra é? Não sei. Acho que não tem esse áudio não. Que é batata. O que porra é essa batata? Ah, tem, tem, tem. Acho que é exclamação batata, deve ser. Eu acho que tem. Tenta aí, exclamação batata. Mas você pode dar uma olhada na lista. Tem várias coisas. Eu acho que tem, né? Eu não vou usar muito, mas... Tenta batata aí, vai ver. Então, acho que não tem. Bota aquela exclamação comandos e tal e vai dando uma olhada. Talvez tenha com outro nome. Peraí, o cara disse que na Cidade da Rosa tem um negócio de coisa lá. Ah, mas eu não tenho uma dubla em porra nenhuma. Comandos 35. Caralho, o maluco é brabo. 35 é foda. Esse aqui é pra quem, Bruxa? Sky Troops. Pô da puta, mano. Caralho, o cara nem curaram ainda. Que coisa da puta, mano. e o posto já é boa e lá é a virou mesmo entre vocês em porra o batata é muito engraçado mesmo é só que assim é como eu falei uma nova vez eu acho que é armado né que é muito estranho cara o batata seu trollador e o cara seu funcionário dele e tem uns vídeos que é o contrário é o batata é o coisa e o outro vem como se fosse um um cliente eu vi um e eu vi um aqui tem um batata batata é carecão aí tava ele batata de estava com uma fantasia bem tosco acho que foi para tentar bombar assim para tentar ver se viralizava mas tava tão horrível e o cara fica falando direto o resto batata o resto batata o resto batata pronto daqui a pouco ele pode maratonar os vídeos do porreço batata que vocês acham tem o que fazer né realmente não tem prazer salvar aqui aproveitar e tem o nome da loja batata fogos não sei o que eu acho que o primeiro aquele eu acho que foi o primeiro eu acho que foi feito para para tentar é vender os fogos né eu acho que eu acho que o primeiro eu acho que a ingenuidade o cara é real Que o cara soplou ali, que o cara fala, eita porra, acho que ele fala só pra ir, não sei o que, e o cara soplou pesado ali. A perspectiva aqui é meio estranha. Eu lembro que tem um tempo pra você conseguir as coisas, né, esse jogo no retrativo deve ser uma lindeza, deve ser um monte de danadez pra você fazer. Foda-se, aqui é um tempo ruim. Fogos, batata e tá na camisa também, na roupa. Filho da puta, tem que ser de abelhas? Eita. Essa é a típica parte que eu tive, por isso que eu comprei aquele negócio de real. Falei porque tem uma loja aqui, por aqui. Mas não é bem uma loja não. Puceta. Até pra ser a introdução, caralho. Muita típica, né. Puceta. 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 Onça again. É a onça de novo. O Perlão XP está entrando, né? É aqui. É um desses que é uma entrada coisada. Exatamente, churido. Por isso alguém pergunta, porra, por que não joga Retro Time? É por isso, porque o cara vai ficando viciado. Ah, mas se é viciado em videogame é diferente, é diferente. O cara fica naquela paranoia, eu preciso estar ganhando pontos, eu preciso. É, não sei o que é, não sei o que é nada. Não sei nem o que foi isso que eu fiz. E não é uma água arrombada. Então, acontece o que aconteceu comigo. Eu platinei, eu acho que foi o... Que eu acho que o Tactics. Aí depois os cara fizeram mais, sei lá, 100 ativos. Aí você fica, ai, toma, mano. Agora, eu não tô vendo muita vantagem nisso, não. Só pra tentar que somos uma amizade. Eu sei que, né, eu tô ativo, mas é deixar a vida longa, a vida do jogo mais longa, né. Só que, cara, tem alguns casos aí que você vai se dedicar algumas semanas, depende do jeito que você joga. Não sei se vale a pena. Por exemplo, eu gosto muito do Maximum Carnage, eu não platinei o Maximum Carnage. Eu acho que lá no Carnage, que é o chefe final, que ele é bem bugado pra caralho. Pra você conseguir 80%, mais de 80% de acerto. Deixa eu até entrar aqui, vai. Mais de 80% de acerto. Não tem problema, você tem que matar todo mundo aqui. Mais de 80% de acerto. É foda, tá ligado? Aí você chega lá no final, não consegue, fodeu. Aí volta de novo. Aí ia chegar o ponto que eu ia odiar o jogo. O jogo que eu curto. Por causa do ativo. Porque não vale a pena. É, desanima. Sim, 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 sim. Por exemplo, o do Chakan, a gente viciada. Porra, vamos lá e tal. Os atividades foram até simples, mas porra, loucaço. Tanto que uma das metas aqui é quando chegar sem subs, se chegar, né. Eu platinava o Retro Atímetro do Chakan. É platinando novo, né. Em uma live. Mas, tipo, tem coisa que... E outra coisa, às vezes complica um pouquinho, por exemplo. Em live, eu nem sempre achou, às vezes, vantagem. Porque... Porque, às vezes, pode acontecer como aconteceu com o Julinho. Ele tava tentando, acho que era... Zerar o X2. Sem morrer. E tem que ser nudes lá, sem armadura. Aí, tipo, ele jogava pra cara, chegava no Violent, morria. Aí resetava, aí resetava. Fica cansativo, cara, tá ligado? Se o cara conseguir, porra, amassa. Depois fica legal. Mas, na hora, né, fica aquela comemoração. Mas, às vezes, o sofrimento é tanto que... O cara se estressa à toa. Eu vi o Julinho ficar doido, putaço, tá ligado? Coisa que não vale a pena, não. Porque... Porque... Você fazer live de conquista... Você só vai ter êxito, entre aspas, se você conseguir. Então, a sua felicidade depende de você conseguir uma coisa que você não sabe. Você vai conseguir. Tá ligado? Então, é uma coisa que normalmente é feita pra eu não conseguir, né? Tá, agora vamos lá, história. Conta pra gente por que você parou com o grupo de Axe Music. Eu parei porque o grupo era eu, o Super Marcelo e o Corrupião. Só que o Super Marcelo sempre queria ficar no meio. Eu disse, no meio não. Ele vai pro canto, vai pro canto. O Corrupião dizendo. Ele não seguir a formação. Eu parei essa porra. Cara, eu jurar que tem algum item aqui, cara. Jurar pra você. Tá, foda-se. Você quer saber? Foda-se. Falta só esse, então. Eu lembro que tem um item bom aqui. Também não sei se é tão bom, vai. Eu lembro que é legal. É, sabe, eu não tô curando os caras, né? Não tô curando. O coitado do Bowser tá com metade do life o jogo todo. Turei, turei, turei. Agora tem alguma coisa. Acho que é a estrelinha aqui, eu acho. Não, é bicho. O bicho vindo, moleque. Louca de bicho vindo, moleque. Turei, turei. Esse bicho deve ser Punk Bruxa, hein? Mas eu tenho um bom pra ele. Vou usar o Super Polo, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ah, eu consegui treze. Eu consegui o máximo. Mais de um do que o máximo. Matei ele. Porque você vivi na relação ao animal. Ganhei. Cento e quinta conto. Quinhentos conto. É meio merda. Ok. Olha, é, o bicho tá bom. Lane shot. Lane shot. Talvez tivesse alguma coisa ali em cima. Talvez. Não sei porque eu tenho em mente esse mapa como uma loja secreta. Mas eu acho que é confusão na minha cabeça. Vai no Curu Cucu. Vai no Curu Cucu. Será que é o chefe, né? Eu tô com forma real? Tô. Não deixa o Geno só pra... Não, peraí. Eu sei que é chefe, né? E eu sei que eu tô mais ou menos na facilidade, mas... Pelo menos aumentar. Fala aí, Flavinho. Toque, toque. Quem é? Pode ser esquisito. Hoje é só um chupi... É, uma combinação louca aí. Vamos pro pau. Água na Carol, água! Parecia que o golpe do Geno foi água na Carol. Só sei que... Grugugou longo. Que viagem é essa, velho? Water is the strip. Esse é tipo bolo invertido, né? Drain Cara, meu pé tá um negócio estranho, ele tá coçando Só que é como se o que tivesse coçado no meu pé fosse dentro do pé Aí eu tô tentando coçar por fora, não tá coçando essa merda É, não tem magia, foda-se, vamos assustar ele Vou assustar o bato, olha a pedra No Mario, que Mario Água na cara é o novo poder dele, é verdade Hoje ainda é como se fosse um mago vermelho, né, parece que ele tá com roupa azul Eu lembro que fica grandona a planta ainda Lá lá lá, filha da puta O glitch do dedo, oi? O que é o glitch do dedo? Não sei o que é o glitch é esse não Do dedo Conta a história de como o Faustão É, não transformei em, agora, agora eu escapei De como o Faustão descobriu que tinha língua presa quando entrou nos estúdios do SBT Ah, aí foi engraçado porque tipo, o Faustão, ele foi lá pra fazer Um negócio de calor do Silvio Santos, né, que tinha um período de lar e tal E ele começou a conversar e tal E a galera, porra, cala a boca aí essa porra Só que aí A língua dele era presa A galera, porra, começou a ricar, cacá, sua língua é presa e tal Aí o Faustão disse Pelo menos, a minha língua é presa e o Pelo menos, o que é presa é a minha língua e não o cú Só que tipo, o Faustão achou que isso era uma vantagem, fala isso, sabe Só que tipo, aí o Pedrilara falou Eita, sou coé, sou outro É, zoeiro, ó, pelo caralho Aí o Faustão saiu chorando Aí a Globo, pô, que legal esse cara aqui, ele A USBT não gostou, então acho que vai ficar bom na Globo aí contratou ele um é foda um DHP é foda a hora que você fez ela vai pôr no seu cu raia valentina, ô amizade gostosa mano o que foi isso? pode ser o Felipe Smith é uma sementa é um papel isso ai tá é pra onde isso aqui? eu vou salvar, eu esqueci dessa merda pra que tem que bagadam 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 daqui a pouco tem que dormir brother pra dentro olha a pedra eu vou salvar, eu esqueci dessa merda bom, moleque ta treinado mesmo sei lá que tem alguma coisa escondida mas foda-se vou chegar lá, eu salvo e vou pro outro canto sei lá ah não, eu preciso do strume ainda né ô buceta maluca o cara passa o jogo todo limpo aí pra essa parte aqui que o cara vê no começo do título ai caralho o melhor difícil que o Arnold ficou quadrado aqui as musiquinha foi pau, porém, porém, porém quer saber não preciso de uma merda pra ele mais nenhum foda-se nunca vou conseguir 50 canança é foda o cara que eu tenho moeda verde só pra dar uma olhada cara, tenho 34 tá perto né se eu pegar 50 ah foda-se meu custo de mana vai diminuir mas dane-se eu também não preciso de tanta mana é o que o Shy Guy solta com um bilhete não, ali foi o... ali ele soltou eu acho que é aqui que eu pego aqui assim nesse trecho depois dessa fase aí porque eu lembro que você pega o negócio do casco depois de coisa e o casco você pega depois que você planta porra cara perspectiva assim é uma merda foda-se o dinheiro também só pra sair mesmo é, não apareceu não talvez seja só o patrão se não tivesse falado não teria entendido eu sei que tem um negócio que você passa que você atravessa só que só pode, só funciona se você tiver não tiver coisado aí já vou comer um bate-leite ali embaixo gostosa, mas ele tem mais peito que cara vai no boss vai no boss detalhe que tem um papagaio ela tá... ela tá com a cabeça no cu do papagaio né se prestar atenção ela tá, ela tá vai chegar eu não sei não sei é, é só a moda eu acho deve ser mais valeu pra tudo é só o truque mas... é só o truque tchau 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 Vou voltar para tomar um bate-leite. O príncipe é o príncipe, mas não deve dar para entrar. Comprar logo os equipamentos que eu sou rica, sou rica, devia ter esse meme, né? Mas é claro! Nem comprando à toa. Mas é bom comprar mesmo. O próprio maluco vai ter que jogar sozinho daqui a pouco. Bate o leite! E aí, vai jogar ou não, Davi? Vou jogar já, caralho! Mas no cu também! E aí, vai jogar ou não, Davi? Porra, vou jogar já, caralho! Eita, cheio de merda! Bomba do sono, filho da puta! Pé da doce, ataque todos os inimigos! Pé da doce! Eita, Shining Stone! Ai, o cara pentei é foda! Caralho! Eita, a peça! Amizades, eu vou fazer um bate-leite ali para mim, beleza? Quem disse que eu vou cagar automaticamente? Ó, vai ter uma jeba na bunda, beleza? Já volto. Se você quiser, eu vou fazer um bate-leite ali para você. Amizades, eu vou fazer um bate-leite ali. Certo. Tchau, gente. 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 Como a gente jogou ontem, tá ligado? Pelo menos pode se divertir um pouco. Tchau, gente. Achei. Peraí, não era isso que tava... Não, não era isso. Qual era aquele que eu fiz? Passou a língua, já era. Não, não é isso não. Peraí. Achei. Peraí, não é isso que eu queria. Vamos assistir aqui. Vamos assistir aqui, ver se o áudio tá bom, tá? Acho que tá meio alto. Vou baixar um pouco. Tchau. 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 Que viagem é essa, velho? Tchau. 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 e aí ho camarada e não quer dizer quente no chão já начинаjou ele nem que ��게요 e viu acho que o . Mãe do IR Mamamia papamia baby got the diarrhea Mamamia papamia baby got the diarrhea Que viagem é essa, velho? Prepare to take off. Blow Kirby away. Is it over? Kirby leaves the deck. Remain calm. Let's go, Mamba. Divide counter and bring sword. Serious damage to the left wing. We are going to lose balance. Lower the sail. Increase right wing power. Big damage to the right wing. The reactor has been destroyed. We are losing power. All this is their failing. They're retreating. They're fine. They're dying. I don't want to die in camp. That's why I said hurt. This is it, Kirby. Prepare to die. Listen here, you cheeky piece of cow. I will not hesitate. Go back to me. Que viagem é essa, velho? Pooh. Pooh é que tá treinado meu. I gathered all the star power in the universe and became god. Come on! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O começo foi foda, o sol e a lua brigando, a lua dá um tapa e o sol puxa, mas tá, 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 que ele foi foda. Mas mais pra frente foi meio merda. E olha que eu tenho jogado o jogo, eu joguei recente, joguei ontem na live eu acho. Um dia desse na live, joguei hoje e tal, então tipo, o jogo tava fresco na minha mente, mas, é, eu vi que tem um Kirby Adventure, mas isso eu não tenho muita familiaridade. Então, vamos só, foi só o que eu tô comendo, pra ele não ficar fazendo nada. O do Mega Man X é engraçadíssimo, o do Metroid também eu acho engraçado pra caralho. Do Zelda, eu não lembro do Zelda, mas, nome do Fox, que tem um Star Fox, eu acho legal. Tem o que é o, o Mario contra o Fox, é muito engraçado também. Ah, é a tela do jogo, peraí. Agora tá, valeu, valeu, amizade, eu não tinha percebido. Mirror, mas é que tá, eu não conheço o Kirby, sabe, só conheço o Super Star mesmo, o Dream Land, e só. É, eu não me lembro, você tem como escolher o final. Inclusive, é, é, em arte, eu assisti um dia desse, e eu não sabia que tem um terceiro final. Eu sabia de dois só, mas o terceiro eu não sabia. O cara na live falou que você tem que esperar, aí, um dos finais muda, aí você vai, eu fiquei, nossa. Dá pra aparecer a tela do jogo agora? Nossa, esse papaco do azul, é por causa do negócio de Among Us, é ou não? Poder ser papaco do ciano. Oh, amizade. Eu tô conversando com o cara infinitamente, né? Tá aparecendo, beleza. Tô conversando com o mesmo cara infinitamente. Eu esqueci que eu acho que eu tenho que ser expulso, né? Não, ou ele tem um sonho? Eita. Tchau, tchau. Tchau. Deixa eu salvar logo. Ah, deve dar um delay, beleza. Oh, HHH, amizade, o Jurassic Park. Amanhã é até zerar, ou só jogar por jogar? Fala, Diego. Eu tinha respondido no vídeo, eu acho, eu não sei se eu me desmutei na hora, pode ter ficado montado. Mas é só jogar por jogar. É que nem foi no Batman. Se eu conseguir zerar é lucro e tal, mas vou jogar por jogar. Ah, já entendi, eu tenho que ter o Malu na equipe. Eu esqueci desse detalhe, porque eu sempre tô com o Malu na equipe. Ah, eu não percebi isso. Ou não, né? Aquela vaca. Deixa eu ver se o Malu tem algum efeito com a unha aqui nessa merda. Viu só os seios da Valentina, cara, que gostoso que ele fez. Os caras aqui são na putaria só. Estátua, peraí. Ah, é, nossa. É mesmo, tem razão. Deixa eu ver aqui o negócio. Você tem que estar equipado com... Está desequipado, menino. Tem que observar a estátua, perdaí. Renimbo, jovem. Meu maluco. Ah, tá. Então você comeu por o SMzinho. Oh, amizade. SMzinho, gente, filho. Mas cuidado. É o NPC do Super Mario RPG. Eu vou até começar a coisa sem o NPC pra pegar as putaria que vai ter. Essas explicações aí. É, eu percebi que não precisa. Depois eu sei que tem uma luta que precisa dele. Minha chata, presta atenção. O maluco, ele meio que mescla com... Um pouco de mago branco e bem mais de mago negro. E o geno é um pouco mais de vermelho. Só que os dois são bem distantes de qualquer outra coisa da vida. E a bitch é meio... Ah, tem que falar com ele de novo, eu acho. Pô, já estou viajando aqui. Vai. Fala, Jota. Beleza, 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 zoca? Ô, Jota. Eu falei pros caras que... Quem conseguisse passar do meu tempo lá no Retro Game Adventure... Mesmo... Sem ser com o meu personagem. Pode ser igual a qualquer outro. Aí... Em uma live, eu ia escolher o jogo, né? O Iatá tá tentando, já jogando com o Tour. Mas ele terminou tomando Game Over lá na fase do Mario. Mas tá rindo bem, eu ia se ligar aí. Seria massa se todo mundo jogasse aquele jogo, né? É o chato. Oh, no! Alto! Explica o que essa coisa faz aqui. Olha essas pernas fortes e definidas por essa. É, a Peach é mais pra White Mage, né? Eu acho que falei errado, então, né? Eu falei que o Malou é mais pra Mago Negro, um pouco com branco. O Gena é meio vermelho e ela é meio branca. Ah, assim, os caras... Só que eu acho que o ataque normal dela é mais forte que o do Malou, ironicamente. O Malou, ele é Mago Negro puro, até no dano. Olha o Dodon. Dodon, ó... O G.I. Dodon é largão. O que você passa na cabeça dela? Tá morto ou não? Olha as pernas do Mauro... Do armário. Tá puto. Olha, ele quer meter na Valentina, por isso que ele fica metendo nas estradas. É, a equipe toda tá na bunda do Mario. Então, lembre que tem algum item, se você escapar desse cara aqui. Se você conseguir, eu vou tentar, né? Eu vou até aumentar o volume aqui, que depende do... Se não tivesse falado, não teria entendido. Salvar aqui é bom. O Edgar, você realmente gostou desse negócio? Sim, amizade. Lembrando que quem for sub, né? E, de repente, quiser um áudio ou outro, sugira lá no... Bota lá no Discord, algum áudio lá. Que aí, eu eventualmente vou colocando, beleza? Porque, às vezes, o cara tem uma ideia de um áudio, mas... Ou, tipo, sei lá, de repente, eu assisti uma live do SMZ, porque ele falou uma coisa engraçada lá, e eu não sei. Tristitativa, vamos lá. Lembro que, às vezes, eu vacilo. Eu lembro que... Lembro que depende da... Eita. Nossa, soa uma merda. Ah, não, ele não viu, não viu, eu acho. O problema é que eu não sei o padrão. Eu não sei o padrão. Eu pulei, né? É, eu embaselei. Acho que eu vou matar o queijo. Pluma, beleza. Vamos ver o que isso faz. Porra! O maluco é brabo. Pelação de 20 é foda. Oxi, então, bota aí a pluma. Vamos ninjar a gaida agora. Deve ter ouro até no cu do Mario. Jubileu tá esquisito. Hoje eu tenho... Nossa, eu nem me liguei, ó. Tem uns itens até legais por aqui, mas... Eita porra! Mano cu! Tá esquisito hoje. Eu tenho medo. Ó o post. Esse rajado é o quê? Não lembro. Ok. Nossa, que dano pesado no Bowser. Como é um olho esquisito. É... Tenho medo. Quer dizer, eu acho que eu tenho medo, né? O Edric botou agora. Quero. Vou pegar uma bocha dessa? Não vou, né? Não vou, né? Sou foda do capeta. A gerba da flor. Deixa eu falar com os caras. Tá, vamos ver os tarados aí. Prendo cachalho da Valão. Devia ver como a Valentina batia no pobre Dodô. Taradão, caralho. Aquela bolota é o príncipe, não parece. Ai, toma, não. Também. A bolota acho que tá falando do menino. Do Dodô. Ai, tem variações de o bate-leite-medo, é. A vontade de rir é grande, mas a de... É mais. Combinação estranha essa do Kurokoku. Ô, Kri-lana, puta. É, supermassal depois acostumado com a... Com a Fabiola, né? Ninguém mais tem peitão. Não lembro agora. Olha a galera do mal. A Valentina botou um ovo gigante. Ua, minha sada. Já ela falou boa. Ué, mas é claro. Cura. Hummm. A Fabiola delícia. A Fabiola é... É gegr, a Fabiola é... É, é largona. Não tem um canto pra guardar essas coisas Quem é esse pokémon é o Van Damme, eita tudo O Patrick se tu achar qual é a live que falou isso, qual o trecho do Platinum Já facilita Carai, tem um NLGB aqui Vou pular em todo mundo Tira a rola de mim Já vou ficar dormindo Já ele dormindo Som do caos Não lembrava do caos que tem esse poder lá no Dragon Ball Cacaca Cuidados, eu acho que a gente não vai zerar não Se eu fosse até 4 horas da manhã daria, mas Qualquer coisa eu patroidei, que depois eu boto lá no Discord Acho que tem uma parte pra meme, sei lá Não sei, áudio Tem uma coisa aí que dá pra... Ou pessoalmente mesmo O perfil mesmo E aí, rapaz, tomou uma gafada Pau, porém, 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 porém Caralho, quem é esse pokémon, Van Damme, tô imaginando Pau, buceta Pior que essa é a parte da chave mesmo O carro de sono Ele acordou com o sede de matar o queijo Mais duas dessa aliás Olha Esse cara também não para de upar Esse que é jogo de RPG Vou matar o Dodô Estou lascado Cara, o cara tá aguando um ovo What the fuck Eu vou não Corre Se tem esse caminho aqui, provavelmente tem item Tá lendo a você Esse cara tá com uma cor diferente Coitado do Bose É só sair de cima Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Pra nada E pra dentro Pra nada E pra dentro Tá, vamos curar um pouquinho Olá Prazer A noite é nossa O meu Batman Super Super Bansom Tem vários O intervalo É Mas é que tá Um dia Se tu quiser procurar É que teve um monte Mesmo Pra descobrir Forra Porrada Eita Esqueci da perda não É só se você realmente quiser o auge né? Agora o dano já aumenta, eu dobro Olha o chefão, vai tomar no pão Sentando no dinossauinho Você destruiu o meu ovo Vou tentar cortar ela com o poder do gênio Ah não, ele morreu Tá bom Bandido Bandido, bandido colorado Beleza Dog XP, XP Eu acho que é esse Ah beleza Digicoque peru GG Putz Já tá indo pro saco Já desistiu O gênio tá dizendo, tô chegando hein Tô chegando hein Tô chegando hein Logo É XP com Bows e é Pyro GG Oito para nós, como foi a sua live de minecraft com Felipe Neto, o velho do slime e a bela delfine, putz, foi uma putaria só, mas aí é conselho de bicha né, conselho não é bem, isso aí seria o meu negócio de inventar história, sei lá, foi bom, não sei, tá puto, balzer tá puto, amizades eu vou só mesmo essa daqui do coisa e pego o casco gordo e vamos embora, né, encontrar a valentina vai ser de boa, e vira o que foi isso? pode ser sua mãe, eu sei Rainha valentina super cutscene e aí bro eu tô na outras viagem aqui também sei lá, me tem bronca, entende rado, chore foi bom pão pão pe pão 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 Ainda lembro que ela é com um chefe muito estranho, que ela fica... Porque tipo, outros personagens você vê um pouco maior e tal, mas ela fica bem diferente. E a galera que vem na solução. Neste mundo, não é isso aí! 1秒 curto, 2秒 curto, 3秒 curto, 4秒 curto, 5秒 curto, 6秒 curto, 7秒 curto! Loader, loader! Pesas, não vou até fazer. Os caras tão puto... Era o Mario, que Mario... É, tem que ser ele mesmo... A vida de que a babãe... Acho que ela foi pegar o queijo... Me enganaram... Não, não... Não... E aí E aí E aí E aí E aí Apesar de você saber eu vou terminar aqui mesmo, estou já capotando de sono, não é, pode brincar outro dia, conversar e rir, enfim, a verdade é que tem a música do Sharp dentro do Diablo 2, que viagem é essa? Eu vou salvar, eu esqueci dessa merda, esqueci de salvei já, beleza, vamos invadir alguém, torcer para essa hora ter alguém fazendo live, ou invente, ontem foi fora, ontem foi 4 horas da manhã e tinha gente fazendo live, tem gente fazer live qualquer hora também, né, cara, só tem vontade que tem gente, beleza? Ó, vamos retribuir o favorinho, eu tenho 20 minutos cada game, ó, é live dos subs, né, que ela está fazendo, deixa eu ver, oxe, ela está galega, como assim? Tá, vamos botar, vamos botar Kiko Super Sardin, Kiko Super Sardin, eu não sei, eu pensando um pouquinho aqui, eu não sei se isso é uma boa coisa, né, que as vezes a pessoa muda a cor do cabelo e fica meio inseguro, mas eu, vai, vai assim mesmo, vai dar certo, vai dar bom. Mas tá bonito, vamos lá, invasão, Tifa Super Sardin, invasão é uma pergunta, beleza? Amizades, amanhã vai ter live do Jurassic Park 2, tá, vai ser só o Jurassic Park 2 basicamente, caso alguém rasgata alguma coisa, mas Black Friday foi só isso aí que teve hoje, beleza? Amanhã vai voltar ao valor normal mesmo, e valeu todo mundo pela presença, beleza? Se eu conseguir zerar o Jurassic Park 2 vai ser massa, também, né, mas vamos tentar sempre. E Super Mario RPG eu vou tentar continuar um outro dia, talvez domingo, tá, domingo eu não costumo fazer live, mas talvez domingo eu faça, porque semana que vem, é, é, forte chance da minha filha nascer semana que vem, né, a gente tá tentando normal mesmo, ver se nascer e, e vamos, vamos seguir, seguindo, seguindo sempre em frente, beleza? Dá uma força pra ela lá, e, até mais, se embora. Copia aí essa mensagem e bota lá na Keiko, se embora. Caso do Aninho. Eita. Boste. Não é isso não. Copia é errado. Copia é coisa errada. Ei, GBJ, obrigado pela raid. Tiva Super Saiadinho. Ash Pokémon Shine. Samus. Deixa eu resetar o cronômetro, né. Muito obrigada pela raid, GBJ, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai jogar um Yu-Gi-Oh! Agora aqui. É, eu esqueci, resetei, já. Obrigadão pela raid. E aí, GBJ, tudo certo? Passar os diálogos. Marcos, obrigado pelo follow. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Nossa, eu não faço a mínima ideia do que eu tenho que fazer aqui. Vamos lá. Meu avô, melhor sorte aqui. Não tem nada das regras de Yu-Gi-Oh! Boa noite, Paulo, tudo bem? E aí, Edric? Eu não sei o que carto colocar aqui. E aí? Meu Deus do céu, Berg! Não tem regra. Cadê? Ai, eu tirei todas as cartas. Vai qualquer uma aí. Olha, eu não sei o que aconteceu. Se aconteceu... Não tô sabendo. Qualquer uma tá bom. Ai. Ai, caralho. Meu laranja tá muito cruzado. Ai. Amizados. Terminou a livezinha do Mario. Eu não sei pra onde vai. Eu... Eu não faço a mínima ideia como é que você joga Yu-Gi-Oh! O que é que você tá jogando Yu-Gi-Oh! Ah, tá bom. Vai que você joga aqui mesmo. Acho que ela é os patrões, né? Nossa, minha lista é foda aqui. Bem, encerra a live aqui, amizados. É, vai no soco. Pra que carta? Vamos resolver no soco. No soco. Porrada. Terminou a live aqui, amizados. Valeu todo mundo pela presença. Quer dizer, ninguém mais tá vendo aqui, né? Isso é mais pra pós-live. Até mais. Simbora. Tchau. 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 Tchau.